É isso aí, Talkers, mais um episódio aqui, certo? Fala, galera, eu sou o Costella, tô aqui com... Michel, Tazele pro Mundo. Tá certo, e estamos com a grande convidada, desde longa data que eu conheço, que é a Renata Prado, que eu vou, né, antes de tudo, vou já apresentá-la aí, parcial, você vai dar continuidade, que ela é dançarina, é funkeira, né, mais importante, é professora, certo? E também é a primeira dançarina de funk, como eu falei, a dançar no Teatro Municipal aqui de São Paulo, e também as outras considerações, que trabalha com ONG, causas sociais, talvez eu possa titular, talvez seja meio polêmico aqui, falar um pouco sobre ela é feminista, né, aí você vai me corrigir. Então, aqui agora, Renata Prado. Bom, muito obrigada pelo convite, estou bem contente de estar aqui, principalmente em um podcast na minha quebrada, isso é muito importante pra nossa quebrada, pra construção de narrativas da nossa quebrada. Muito prazer, eu sou a Renata Prado, sou estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo, faço parte de uma frente política que se chama Coalizão Negra por Direitos, eu sou militante do movimento negro há pelo menos uns 10 anos. Eu ia falar isso com ênfase, militante, mas faço isso. Também sou feminista, tenho os meus posicionamentos políticos dentro da área da educação, até mesmo dentro do funk, faço diversos trabalhos relacionados a funk, cultura, direitos humanos, dança, produção e um monte de coisa que aparecer e que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu tentei decorar todas as coisas que também estavam produtora, mas, né, como eu falei, não vai ter como, não vai ter como. Você vê, se você que associa que quem sabe dançar é burra, aqui hoje você vai cair do cavalo, né? Aqui vai cair do cavalo. Tá certo. Antes do nosso papo continuar aqui, né, a gente, não que vai dar uma pausa, mas a gente lembrar você de deixar aí um positivo, se inscrever, tem aquelas, né, leituras, que a gente sabe que a maioria das pessoas que assistem, a gente, infelizmente, ainda não se inscreveu. Então, é isso, a oportunidade. É, o Facebook é o dedo de seta, né? Eu não digo da oportunidade, mas... Instagram não, o YouTube. Poxa vida, se inscreva aí, né? E também tem uma questão do grupo. Tem, é o seguinte, se você quiser trocar ideia com a gente, mandar pautas ou convidados, a gente vai deixar aí um link pro grupo na descrição, e aí você clica lá, vai entrar no nosso grupo, que vai trocar ideia bacana aí com a gente, beleza? E aí, Deluna? Tá certo. Deluna também é a agência de marketing digital, tá? Pra você que vai entrar no meio aí da internet, como é um linguajar mais grosso, né? Porque quando fala do linguajar, eu sou do tipo que fala navegar na internet, sabe? Então, eu sei que precisa ser atualizado, né? Então, é a agência Deluna aí, dá todo um apoio, falar de algoritmo, como funciona e tal. Então, agência Deluna, tá certo? Pô, já vou começar aqui, algo mais recente, que eu tava lá, dando aquele stalkeado no seu Instagram, né? E eu vi que teve a parada lá que você fez com... Caralho, não fugiu o nome agora? Da Globo... Profissão Repórter? Profissão Repórter, isso. Pô, conta um pouquinho como é que foi participar do Profissão Repórter. Cara, foi muito interessante participar do Profissão Repórter, porque é uma plataforma da Globo que... Das poucas plataformas da TV que eu gosto, é o Profissão Repórter, porque eu acho que é um programa muito coerente, eu acho um programa muito sério, que aborda temáticas interessantes pro povo mesmo, assim. Eu acho que eles apontam várias questões pra diversas causas, que eu acho que são importantes de serem abordadas. E fiquei muito contente de receber o convite pra falar sobre funk, né? O repórter Pedro Borges é um cara muito sério, que foi o que me acompanhou o tempo todo, e é um cara muito ético, muito profissional, que conseguiu desenvolver um trabalho brilhante quando o assunto foi funk, sabe? Então ele conseguiu construir uma narrativa muito interessante de várias pessoas que estão dentro do movimento funk, né? Eu, a MC Drica, os artistas da Love Funk, essa questão da mistura do samba com o funk, porque a gente sabe também que faz parte de uma cultura da periferia. E teve uma repercussão muito boa, assim, de mostrar o lado positivo do funk, porque infelizmente o que a gente vê na mídia sobre funk não é umas coisas legais, né? Então, é, mas tá mudando um pouco. Ainda tem, agora até tendo um peso, você que eu sei que gosta muito do MC da Leste, que foi, eu acho que talvez o primeiro momento do funk, assim, está mais na mídia. Infelizmente, por uma situação, né, que é a morte do MC da Leste, mas aí também isso teve uma total repercussão, anos que se passaram, né, com o Kevin, também, com a questão do funk, de um cara cantor e tudo. Eu não sei se isso pode ser colocado à TV, é meio complicado, né? Quando eles querem polinizar tudo e fazer daquilo um show. Mas eu acho que agora tem... É, não, mas até, como ela comentou, é uma... Esses quadros específicos lá da profissão repórter, cara, eu acho bem legal, até por conta, o nome é profissão repórter, as pessoas estão em formação, se eu não me engano, né, tanto os câmeras quanto os repórteres, vai lá conversar com a pessoa, é uma parada, digamos aí, mais raiz, e eu acho bem interessante da forma que eles abordam, não é uma parada tão tendenciosa, eles vão lá no fundo mesmo, né? É, tem uma parada imparcial, é Caco Barcelos, que é o geral mesmo, né? Eu admiro o trampo daquele cara. É, o Caco, ele tem o lance de escolher muito bem quem são esses profissionais que não tiveram oportunidades no mercado. Na verdade, eles chamam uma galera que não estão dentro do mercado jornalístico, né? Que foi o caso do Pedro, né? Ele já tinha a agência dele, a Alma Preta Jornalismo, e por desenvolver um grande trabalho ético, muito relevante, o Caco olhou pro trabalho dele e chamou pro time do Profissão Repórter. E é muito essa cara mesmo do programa mesmo, de trazer pessoas novas, porque quando você traz uma pessoa nova, você também traz novas narrativas, né? Então, foi por isso que teve a temática do funk, porque o Pedro é um cara ligado a esses movimentos, e em um dado momento ele falou, olha, acho que a gente precisa falar sobre, e aí aconteceu a fatalidade com o Kevin, e aí juntou tudo e fomos pra pista fazer o trabalho. E eu acho que foi um trabalho que repercutiu positivamente, não só pra mim, né? Mas pro movimento funk, de olhar o funk com outro olhar, assim, sabe? De entender que o funk, ele é uma rede empreendedora, né? É pensar que, apesar das pessoas tentarem mostrar o lado negativo do funk, a morte do Kevin mostrou muito a representatividade de um MC na sua comunidade, né? A Zona Norte inteira sentiu a morte dele, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a olhar com mais empatia, que é o movimento funk, e o Profissão Repórter conseguiu fazer isso de uma forma muito ética, eu diria. Mas ele conseguiu fazer isso de uma maneira de tirar um pouco do preconceito, que ainda tem, eu sei que tem, vai quebrando, conforme eu falei, mas por conta, assim, do linguajar mais espírito de sexo, essa parada que tem o funk e a associação com drogas, ou às vezes a gente tem os proibidões também, que é a associação criminosa. Então, é que a mídia sempre olha pra esse lado do funk. E o funk, ele é gigante, o funk, ele tem várias coisas, né? Eu mesmo, eu tenho uma frente política que se chama Frente Nacional de Mulheres no Funk. É uma organização político-feminista dentro do movimento funk, que busca pautar todas as discussões do funk, política dentro do movimento. Então, a ideia, não é um clube da Luluzinha, tá? Tipo, a ideia é, tipo, falar sobre várias questões, mas a partir da narrativa feminina. Então, não é só um papo de mulher pra mulher, a gente tem a ideia de conversar com todo mundo, seja homem, seja mulher, cis, trans, porque a gente entende que, pra gente acabar com o machismo, a gente precisa dialogar com quem promove. Então, não vai dar certo se a gente ficar falando de machismo só entre a gente. Então, a gente precisa conversar com outras pessoas, e principalmente com os homens, sobre essas questões. E a ideia não é rotular ninguém, é provocar a reflexão, né? Tipo, olha, será que é maneiro você fazer uma letra de música de funk que fala de sexo e coloca a mulher numa situação totalmente subalterna? Será que dá pra você falar de sexo? Onde você não coloque a mulher num lugar negativo? Onde no final da música todo mundo gozou e saiu feliz? Por exemplo? Acho que isso é um caminho. E tem isso, que eu não conheço muito o mundo funk, né, Mari? Não, é possível você falar sobre sexo de uma forma que seja bom pra todos. Que atualmente, 90% deve ser tendencioso. Eu não digo ao desprezo ou colocar a mulher pra baixo, alguma coisa do tipo. Mas a maioria do funk é nessa linha mais explícita, questão de sexo, colocando uma mulher como um sistema de... Objeto. É, objeto, posse. Mas é que também tem uma linha tênue entre falar sobre sexo e colocar a mulher em situações subalternas. Sei lá, eu acho que falar que transar de quatro pra mim não é um problema. Eu acredito que é uma posição muito comum, né? Pensando em sexo, né? Agora, o que não é legal é você, sei lá, de repente falar que vai transar com a menina e abandonar ela na rua. Que tem música aqui, infelizmente. É, temos o Lagar de Barriga, né? É, o Lagar de Barriga. É uma música que eu acho zoado. Não é maneira uma música dessa. É, mas se você pegar a letra aí, uma feminista jamais... Não, porque, tipo, aí você tá incentivando o moleque a transar. Primeiro que você tá incentivando o moleque a transar sem camisinha e se a menina ficar grávida vai largar de barriga. E aí, é uma questão para nós mulheres, que eu acho que precisa ser debatido, sabe? Então, é mais sobre isso. É mais sobre essa questão. Não é sobre falar que, tipo, ai, vou te levar pro beco e vou te fazer mulher. Sei lá. Eu não tô ali pra julgar quem é que vai transar no beco, não. Mas se tá todo mundo feliz, quem sou eu pra julgar? Então, é sobre isso, sabe? É que tem as mais fortes ainda, que ele pega o sexo e a questão criminosa, onde que vai sentar no fuzil, sabe? É, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, assim. Mas eu sou, deixando bem claro, que eu sou muito a favor do funk putaria. Eu sou muito a favor do funk putaria. Mas eu acho que ele tem que ser um pouco mais leve com as mulheres, assim, nesse sentido. Acho que não precisa você colocar a mulher numa situação degradante pra você falar de sexo. Acho que dá pra você falar de sexo de uma forma... Mas no mundo machista, do jeito que é difícil, hein? Não ficar batendo na tecla ali... Então, a Frente Nacional de Mulheres no Funk, ela surge justamente pra isso, pra gente fazer esse tipo de provocação, sabe? Porque a gente vive numa sociedade machista. O machismo... Esse é o problema que a mídia coloca no funk, né? De sempre responsabilizar o funk pelo machismo, pelo estupro, pela mulher vulgar. Sendo que tudo isso que eu acabei de falar já existe na sociedade há muitos anos. O funk, ele existe há 30 anos, há três décadas. E a sociedade existe há milhares de anos. E esses comportamentos não é comportamentos exclusivos do funk. É um comportamento que tá na sociedade e isso reflete no movimento funk. Então, a Frente Nacional de Mulheres no Funk tem a proposta de fazer essa reflexão com todo mundo. Tipo, olha, não acha mesmo legal uma música que fala lagar de barriga? A gente tá numa geração onde a sífilis tá voltando, né? A gente tá falando, tipo, tem música que fala de transar sem camisinha, de transar no pelo. É o tipo de coisa que eu não concordo. Eu gosto de funk poteria, mas eu transo com camisinha, por exemplo. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado nesse sentido, assim, sabe? Será que é legal um MC de funk fazer uma música que fala vou largar de barriga, vou tacar no pelo? O que isso agrega pra nós? O largar de barriga, o que deixa uma observação é que é uma música de autoria de uma mulher, né? Agora eu esqueci. Inclusive, ela foi, né, não pode par. Mas mulheres também podem ser machistas, porque é ensinado pra gente também ter um comportamento machista. É como diz, não sei, parece que quando é mulher falando algo sobre machismo, ela tá reproduzindo machismo, né? Exatamente. Não necessariamente ela é machista, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu fui educada a cuidar da casa. O meu irmão, não. E isso foi uma educação tendenciosa para o machismo. E quem me educou foi a minha mãe. E foi a mesma pessoa que educou o meu irmão. Então, a minha mãe reproduziu o machismo em algum momento na formação dos filhos dela nesse lugar? Sim. Entende? Porque eu acho que todo mundo tem que arrumar a casa. Saca? Então, esse lance do machismo, ele tá muito intrínseco no nosso comportamento, assim. Que é por isso que eu acho que não vale a pena a gente bater de frente, gritar. Eu acho que o diálogo é importante porque, às vezes, a pessoa tá sendo machista e nem sabe. Talvez se minha mãe assistisse esse podcast, ela vai refletir sobre. Fala, putz, é verdade, mano. Por que eu não ensinei o Renan lavar a louça desde cedo e só ensinei a Renata? Sabe? E talvez, a partir disso, ela vai refletir que, de uma forma sem querer, inocente... Mas, assim, eu acho que os nossos pais ainda... Ok. Eles não tinham a mesma informação que a gente. Sim, hoje a gente tá em outra hora. Então, mas aí a informação tá começando a surgir, fomentar agora, a respeito de várias discussões que são causas feministas que estão colocando, né? Eu tenho vários pontos que, não sei, vários, né? Que eu venho mudando bastante, mas ainda é considerado machista. Porque quando a gente fala de machismo, a gente tá falando de rever comodidades. Porque o machismo é muito cômodo pra vocês. Então, a partir do momento que a gente provoca e fala, não, cara, não é legal fazer isso. Bom, eu não quero ficar em tantas discussões assim, porque eu não quero defender o machismo. Eu fiz alguns pontos aqui, certo? Você fez algumas provocações. Muito separados, tá? Eu não vou, do que você tá falando, rebater em todas as situações, né? Eu fiz, né, um tempo atrás, preciso sobre machismo estrutural, então entra questões musicais, profissionais, até mesmo religiosas, onde propriamente na Bíblia está que a mulher é submissa ao homem, ou no nono testamento, ou dos... Nono, novo, 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 novo. Não, não é do novo, não. É antigo. Tem uns dez... Mandamentos. Mandamentos. Ah, esse é foda. No nono. Eu sei quem vai falar. Então, no nono tá lá, né? Proibir cobiçar a mulher do próximo. Só que existe uma continuidade nisso aí, que é cabras, ovelhas e coisas. Então, se coloca, não é o que eu tô dizendo, tá, gente? São situações religiosas, onde, né, Deus, se coloca essa situação, a mulher junto com animais e coisas, como um objeto. Então, isso vem em situações estruturais, a gente falando, onde também a mulher não tinha o desejo sexual. Eu imagino que no tempo do meu avô, se a minha avó chegasse pra pegar no pau dele, era treta. Tá ligada? Bom, primeiro que eu nem cristã sou, sou macumbeira. Sou do canomblé, então eu acho que não, eu nem faço ideia dessa parada de estar falando. O que mais é colocado nisso daí, dentro do machismo, como eu falei, religioso e pontuar a outra situação também, é que o desejo, a mulher não poderia ter o desejo sexual. Se a mulher fosse procurar o homem, tô dizendo de tempos atrás, tempos atrás, tá? Era uma associação. O cara já, tipo, não gostava. Por exemplo, você falou, o Bala falou sobre o lance da, ah, porque o, o, é foda como coloca como agressivo e tal, não sei o que. Mano, a gente se conhece pelo menos, pelo menos uns 15 anos. Sim. Pelo menos uns 15 anos. Você lembra quando a gente dançava? Cara, a gente dançava com os shorts desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho. Eu sempre tive cor. Eu dançava de calça, tá, gente? Ele dançava de calça, assim, ó, o costela, é costela, assim, é costela mesmo, assim. Era uma costela e uma calça, era o costela. E aí, brincadeira, viu, amigo? Não. Tá maravilhoso, ó. Não, mas é. Mas, por exemplo, eu fui rotulada inúmeras vezes, incansavelmente de vez, de vagabunda, porque eu subia no palco dançando daquele jeito. Eu tenho 31 anos e eu continuo dançando do mesmo jeito. E, tipo assim, não é a dança, não é a roupa que vai definir se eu sou vagabunda ou não. Mesmo que se eu tivesse dado pra 30 cara, isso não vai fazer de mim uma vagabunda. Porém, bola, os homens sempre me colocaram nesse lugar de forma totalmente agressiva. Porque se eu tivesse um namorado em janeiro e em fevereiro aparecesse com outro, tá vendo? É vagabunda. Sendo que isso, eu sei que é um direito meu, de exercer, ficar com quem eu quiser, sabe? Então, esse rótulo de vagabunda sempre foi muito agressivo. E aí é onde eu falo que vocês têm uma masculinidade muito frágil, porque a gente chama vocês de incompetentes, vocês já se doem. Eu passo a vida inteira ouvindo que eu sou uma vagabunda e pra mim tá tudo bem. Eu tava numa festa uma vez. Tudo bem naquelas, porque, tipo assim... Mas aí, então, se você não fosse uma mulher muito forte, você não se incomodaria também? A gente chamando nesse sentido. Eu acho que não é nem ser sobre forte, porque eu nem me coloco nesse lugar. Mas eu acho que ninguém deveria me chamar de vagabunda só porque eu danço de roupa curta ou porque eu fico com vários caras. Eu também não acho que deveria rolar um movimento contrário, entendeu? E não, tipo assim... Porque o que você falou, ah... Se o que o Michel falou, ah, pra mim não serviu, então eu não falo nada. Eu também não concordo. Porque, tipo assim, eu não falo nada, porque pra mim também muita coisa não atende. Mas, assim, eu não gosto. Tipo, aí vai gerando esse ranço com esse movimento. É, então eu posso só, tipo, meu ponto de vista? Eu acho que é, tipo, você gastar a bala do pente à toa. É uma forma que você vai falar que você vai, de repente, você vai irritar a pessoa. É pular na bola desnecessariamente. É, você vai só atingir o ponto ali que vai deixar a pessoa nervosa. O meu ponto de vista não vai agregar pra pessoa. A pessoa vai ficar com raiva. Eu acho que qualquer tipo de rotulação não agrega. Seja chamando a mina de vagabunda, seja chamando o cara de inútil. Então, só que assim, o cara, ele não vai pensar por que eu sou inútil. Ele só vai ficar puto. Exato, é inconsciente às vezes. Agora, nós não. A gente leva a culpa. A gente leva a culpa do tipo, caralho, mano, é mesmo. Vou parar de me arrastar. Eu vou me reprimir pra ficar com você porque eu já namorei com ele. Sendo que eu posso ter o direito de ficar com você, de ficar com ele. Se eu quiser, eu fico com os dois. Se for um consenso entre nós três. Entendeu? Mas pra ele, eu vou ser uma vagabunda se eu estiver saindo com vocês dois. Então, tipo, quando nós, mulheres, a gente sempre levou determinados rótulos que, tipo, que são agressivos, mas a gente releva. Vocês se afetam. Vocês se afetam com qualquer coisa. Não, pera aí. Quando você coloca vocês... Vocês homens. Não é vocês. Vocês homens. Vocês homens. Eu ia falar uma outra questão, que nem... Eu ia falar que, novamente, eu ia bater na mesma tecla. Eu acho que é mais ou menos você, tipo, sei lá, você tem um animal... Mas eu vou tentar... Vamos lá. Vamos lá. Mas, pelo menos, você vai... Na verdade, você vai, tipo, só passar um pouco da sua raiva. Tipo, eu dizendo... Pegou uma pergunta também, aí, por favor. Pra mim também. Do lado dela, tipo, ela vai passar um pouco da raiva. Ah, já que me chamaram de vagabunda a vida inteira, vou falar que homem é inútil. Porque resolver não vai resolver. Não, eu acho que qualquer tipo de ofensa... É uma válvula dos caras. Eu acho que qualquer tipo de ofensa não resolve nunca nada. Então. Começa por aí. A gente só tá... Bom, eu tô entendendo que a gente tá partindo de suposições. Sim. Não, porque eu acho que... Eu não vou sair xingando ninguém de inútil por aí, gente. Entramos numa discussão uma vez, numa peça, que a gente foi titulado de potencial estuprador. Estuprador. Por ser homem. Por ser homem. E aí, se você tentar... Ele depende num certo ponto, que eu já tô falando por ele, que é assim... Pô, não é com você? Tá de boa, rapaz. Não ligue, não. Mas eu falo... Peraí, eu vou questionar isso aí. Por quê? Não, esse ponto eu concordo. Eu sou um potencial estuprador. Porque esse é de um... É... Uma questão da... Não sei se é todas feministas, mas tem esse tipo de pensamento. Bom, isso não parte... Isso não cabe pra mim. Como tal a cultura do estupro. Meu irmão é um homem e meu irmão, ele teve uma educação muito ok em relação a isso, por exemplo. Tanto é que quando o assunto é esse, eu e ele concorda, a gente tá do mesmo lado. Entende? Então, tipo... Eu não... Isso já não é... Não é uma pauta. Que assim, também a gente tem que entender que é assim, é... Eu entendo que quando a gente fala sobre feminismo, afeta muito os homens, assim. Eu não tô falando... Quando eu falo vocês, eu tô falando... Por mim não precisa falar não. Não, não é sobre vocês. É sobre os homens, sabe? Eu acho que quando a gente fala sobre feminismo, principalmente numa sociedade que há milhares de anos foi construída para os homens, causa um incômodo. Da mesma forma que como, por exemplo, eu já ouvi nos meus amigos gays que todos héteros são homofóbicos. E assim, honestamente... Calma. Honestamente, eu não lembro de ter reproduzido verbalmente a homofobia. Saca? Mas isso não significa que quando aquele homem trans falou que menstruava pra mim, eu não tive um pensamento homofóbico. Eu não posso negar. Eu tive esse pensamento homofóbico. Porque eu disse pra vocês, eu fiquei três dias pensando. Porque às vezes vem muito diferente. Vem algo de fato de você. Então, tipo assim, em algum momento eu pensei aquela situação de uma forma total... Nem homofóbica, transfóbica. Quando a gente tem uma fobia com uma pessoa X, transfobia. Então eu falei, porra, mano, fui transfóbica nessa fita aqui. Mas eu não verbalizei. Eu questionei. Eu acho que o problema não é você reproduzir. É você compreender que aquilo que você tá fazendo não é maneiro. E você permanecer fazendo. Esse é o problema. É o que eu acho... É o que eu estou me policiando. Não, mas assim, ó. É o que eu acho a mesma coisa. Tipo que eu dei um exemplo lá do machismo. Um exemplo. Não quer dizer que você não é homofóbico só porque você não odeia gay. Eu acho que eu sempre faço, de repente... Eu não sei se a gente já estava on aqui, estava gravando ou foi em off. Que a gente falou que a gente foi numa reunião. E aí a mina foi e falou que era tudo hétero. E aí você foi e falou... Ah, o Elton nem tanto. Já é uma piada. Então já é uma piada porque você quer diminuir ele... Vamos trazer para o cenário racial, por exemplo. Eu sofro muito racismo sem as pessoas perceberem que elas reproduzem racismo comigo. Racismo não é só você virar para uma pessoa negra e falar... Ah, vai, eu sou o macaco do caralho. Você está verbalizando o racismo. Agora, quando você me contrata... Vou trazer um exemplo. Eu já fui contratada por grandes empresas que, para mim, eles pagaram um valor X. E para a influencer branca, eles pagaram dois valores X. Aí eu... Mas peraí, mas por que isso está acontecendo aqui? Nós duas não estamos fazendo o mesmo trabalho. Por que eu estou recebendo menos e ela está recebendo mais? Sendo que a gente está fazendo exatamente o mesmo trabalho. E aí eu fui começar a perceber que, nesse meio, vários influencers negros passavam pelo mesmo problema. Entendeu? E aí nenhum dessa galera... Nenhum dessa galera que me contratava falava... Ah, sua neguinha macaca do caralho. Nunca. Eu nunca passei por esse tipo de situação. Assim, visivelmente. Sabe? Mas o fato daquela pessoa me pagar menos e pagar uma pessoa branca mais... É uma forma de você colocar o seu racismo em prática. Por que eu não sou merecedora do mesmo valor de trabalho, uma vez que a gente está executando o mesmo trabalho? E pensando numa sociedade como o Brasil, por exemplo... Porque, economicamente falando, o racismo... O Brasil, ele foi construído numa estrutura racista. Então tá. Então os portugueses vieram pra cá, escravizaram os índios. Lembrando que escravização é mão de obra barata... Barata não, né? Mão de obra de graça. Com presente. Entendeu? Não contente com isso, eles foram lá, olhou pra África... Ah, vamos escravizar esses daqui também. Pegou um monte de preto lá na África, trouxe pra cá e falou... Bom, agora nós, portugueses, vamos escravizar negros e índios. E aí a gente tem uma estrutura econômica que está acostumada a não pagar negros e índios. E aí quando eu chego nas grandes marcas, nas grandes produtoras... Eles ainda continuam me pagando menos que uma pessoa branca. E isso é racismo. Em nenhum momento ninguém fala... Vai trabalhar de graça, neguinha, macaca do caralho. Não precisa ser dito pra ser, né? Você tá entendendo? Então, tipo assim, quando... Se eu viro praquele homem trans e falo... Ah, mano, para de zoeira, mano. Que mané, o homem menstrua. Porque eu não entendo a realidade daquele sujeito... Mesmo de uma forma inconsciente, eu tô sendo transfóbica. E aí eu acho que é esse lance que a gente precisa entender, tá ligado? Tipo, da gente ouvir e refletir. O problema de quando a gente... Nós, feministas, quando a gente fala para os homens... É porque vocês são muito afetados. Qualquer coisa que a gente fala... Não, mas não é isso, não é aquilo. Cara, se não serve pra você, só não vestir aquela puça. É muito simples. Se você é o cara que chega em casa e fecha com a tua mina... E faz os bagulhos... Pá, tudo direitinho, faz os bagulhos... Ou seja, com a sua mina, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua filha... Se eu tenho alguém falando de uma situação que não cabe pra você... Você não precisa se doer. E deixa eu perguntar... Acho que até fica... E esse é o problema. Quando se dói, é porque tem alguma coisa. Até acho que eu perguntei lá no começo. Mas, por exemplo... Você acha que tem feminista de rede social que queima bala à toa? Que fica falando em coisa que, de repente... Cara, eu acho que tem gente emocionada. Nem faça tão sentido. Eu acho que tem gente... Eu acho que existe gente emocionada em todos os lugares. Assim, sabe? Eu acho que tem... E você acha que queima o filme de quem tá na luta ali de verdade todo dia? Porque, por exemplo... Eu discordo de qualquer feminista que fale que todo homem é estuprador. Entendeu? Apesar que... A gente sabe que... É muito louco, né? A gente conhece um monstro de mulher que já foi estuprada, mas a gente não conhece nenhum homem que estuprou. É incrível. É incrível. É... Assim... Precisa ser estudado isso. Isso daí tem a ver com a tal cultura do estupro? Total. Total. Porque, tipo assim... Vamos imaginar que vocês são amigos, eu sou sua namorada, a gente foi pra uma festa, eu bebi todas, eu estava numa situação que eu não conseguia abrir o olho, e você resolveu transar comigo sem o meu consentimento. Mas eu sou seu namorado. É. E namorados também estupram. Numa situação como essa, por exemplo, é um estupro. Eu estou bêbada, eu estou inconsciente, e você fez um ato sexual comigo. De uma forma totalmente consciente. E aí eu viro pra ele e falo, poxa, mano, você acredita que o Costello foi um filho da puta, mano? Ontem eu dormi com ele. Tem até um pão de risco, né? Que é o vai tomar dormindo. Vai tomar dormindo. É uma música que eu não acho legal, por exemplo. Aí eu falo, porra, mano, Costello foi mó filha da puta comigo, você acredita que ontem a gente dormiu? E aí eu estava bêbada, voltando da festa e tal. Ele transou comigo, ainda gozou dentro. Porra, mano, vai se fuder, cara. Aí, em vez de você falar, poxa, mano, o Costello foi mó zoado do caralho, sabe o que você vai fazer? Relaxa, calma. Vocês não são namorados? Mano, eu vou falar que o meu machismo está aí porque eu ia falar isso. Eu sei. Eu sei. E é por isso que é necessário vocês ouvirem a gente quando a gente fala de alguma coisa. Assim, eu estou sendo muito honesto aqui, tá? Nesse bate-papo. Qualquer pessoa que esteja com namorado ou não tem que ser consentido. Seja com qualquer pessoa. Seja qualquer pessoa. Seja seu namorado, seja seu marido. Não é porque você é meu namorado que você vai transar comigo na hora que você quer. Eu acho, assim, que, pelo que eu vejo, as feministas só de rede social acabam queimando um pouco, mais uma vez, pulando na bala na hora que não precisa pular. Isso é necessário. Isso é necessário. Mas eu acho que fica batendo em teclas, mano. Que, de repente, não vai fazer tanto sentido. Ah, eu uso o meu... Eu tenho pelo no meu sovaco. Mano, que até tenha também. Mas acho que tem umas questões que são bem mais sérias e bem mais complexas do que, de repente, você fala. Ah, eu quero ter pelo na perna, no sovaco. Por exemplo, falando na questão de estupro. Porra, no Brasil, mano, é estupro a cada oito minutos, mano. Eu desconheço esses dados. Agora você está no anuário. Eu queria saber essa origem da cultura do estupro. O Brasil é o país que mais exercita a cultura do estupro. Nacionalmente e internacionalmente. Mas, assim, para falar de cultura do estupro, por quê? É um negócio muito obscuro. Por exemplo, a maioria... Eu coloco cultura como uma questão de tempos passados onde existe uma tradição daquilo ali e costumes. Isso é uma cultura. Mas o homem colocar como isso aí... Não é que eu estou querendo me entender. Eu estou querendo me entender. Sabe por que você está assustado? Eu acho que você não é esse tipo de pessoa que faz... Estupro estranho. Então, é que você... Acredito eu que você é uma pessoa que não pratica isso daí. Não. Entendeu? Então, tipo assim... Eu estou imaginando... Então, é por isso que eu estou falando que para você é um bagulho que, tipo assim... Como? Como que isso é uma cultura? Eu acho isso um absurdo. É desse ponto de partida que você está falando. Só que, por exemplo, imagina que a gente... O Brasil é o país do carnaval e do futebol. A fama das brasileiras no Brasil, por exemplo, internacionalmente falando, é que os gringos vêm muito para cá por conta do... Como é que é que fala? Carnaval. Não. Como é o nome que a gente fala? Putaria, zona. Biquíni. Ler na praia. Carpirinha. Quando você viaja, como é o nome desse bagulho? Turismo. Desculpa, a palavra fugiu. No Brasil, o Brasil é o maior país que promove turismo sexual. Que é uma parada foda. Eu não sabia. É um turismo sexual muito grande. Eu enforti, então nem se fala. Entendeu? Por quê? Porque foi construído a imagem da mulher quente, da cintura fina, da bunda grande, do carnaval e do futebol e da cerveja. É isso que os gringos olham pra gente. Quando a gente vai pro Brasil, quando a gente sai do Brasil, eu tenho uma amiga mesmo que tava em Portugal e o cara perguntou, ah, mas papo vai, papo vem. Ah, papo vai. Mano, a menina é professora da UFRJ. Professora da UFRJ. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vai. Ah, mas não sei. Ah, sou do Brasil. Ah, mas você é puta? Porra, mano, a menina é professora. Mas, tipo assim, eu tenho certeza que esse maluco não falou pra ofender. Na cabeça dele, toda brasileira é puta. Dessa forma. Porque é essa imagem que é vendida da gente. E de fato, se a gente for olhar, quando a gente fala na construção do nosso país, ele é construído nessa base. Porque é isso, a gente tá falando de um país miscigenado. onde tem negros, brancos, índios e tudo isso misturado. Certo? E aí, essa mistura, ela tem um porquê. E assim, eu sei do que eu tô falando, gente. Isso tem um porquê. Essa miscigenação, ela não é um fruto romântico de tipo, ai, casamentos, que lindo, um homem negro, uma mulher branca e tal, não sei o quê. Não, gente, sobre isso, foda-se. Cada um fica com quem quiser, não é sobre isso. O que eu tô querendo dizer é que, por trás disso, existe uma cultura do estupro onde as pessoas brancas foram educadas a se relacionar agressivamente com as pessoas negras pra gente ter a pele mais clara. E isso é um projeto político. Gilberto Freire, que é um sociólogo que eu acho um absurdo, a produção que ele já fez sobre várias questões sociais do nosso país, ele fala isso claramente no livro. Sim, tem um cara chamado Gilberto Freire que fala sobre isso. Eu sei o que é próximo disso, é nos Estados Unidos. Mas assim, intencionalmente... Não, quando a gente fala... Internacionalmente, é que tipo assim, por exemplo, quando o Costella falou assim, ué, mas não é seu namorado? Ele não pode fazer isso? Na cabeça dele, isso é natural. Mesmo sendo... Absurdo. Um absurdo. Entendeu? E eu acredito que o Gilberto Freire partiu desse ponto. Que na cabeça dele, isso é um pensamento comum. Sendo que, na verdade, não, cara. A gente sabe que o dono da fazenda entrava na cozinha e estuprava as mucamas, que é as mina preta, que foram escravizadas. E é por isso que existe o bastardo. Quem é o bastardo? Que é a pessoa que não é nem preta nem branca. Era o... Entendeu? Porque ela é filha de um fruto, de um estupro. Então, quando a gente fala cultura do estupro, não é porque todos os homens são estupradores. É porque a gente vem de uma sociedade onde culturalmente colocam as mulheres nesse lugar de favorecimento sexual a qualquer homem. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu estava num restaurante uma vez com um amigo meu e era um restaurante bem caro. E aí... Era um restaurante, tipo, bem caro e tal. A gente estava no Jardim Europa e tal, não sei o quê. E o Manu, eu e ele conversando numa boa, quando, de repente, um cara levantou da mesa que ele estava, veio até eu e esse meu amigo e falou assim, nossa... Ele falou para o meu amigo, falou, nossa, com licença, essa moça é muito bonita. Quanto você paga? Ô, louco! Eu estava no Jardim Europa, um dos bairros mais caros de São Paulo, acompanhada com um homem, e automaticamente esse cara imaginou que eu era uma prostituta. E aí, foi o que eu falei para esse meu amigo. Eu falei, cara, o racismo é tão foda, porque aqui tem um monte de mina branca e esse maluco só está aí na nossa mesa falar sobre isso. Porque eu correspondo o padrão... Ele põe muito direto... Não, eu correspondo o padrão físico da mulata do carnaval. Você está entendendo? Então, qualquer mulher que tem o meu padrão físico é uma puta. Eu não posso ser estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo, eu não posso ser uma dançarina de funk, eu não posso ser uma produtora. Não, eu sou puta. Porque, culturalmente, na cabeça desse maluco, mulheres como eu são prostitutas. E isso é fruto de uma cultura de um estupro. Porque hoje ele perguntou para o meu amigo quanto ele pagava. Se fosse há 500 anos atrás, ele só ia chegar, me pegar, me levar para algum lugar, me estuprar. Ah, entendi. Eu ia tentar falar alguma coisa. Não, de novo, tá, gente? Estou tentando defender machismo aqui. Mas eu ia falar isso aí que foi de um ponto ao outro, né? Do prostituição para o estupro. Que existe uma diferença aí. Existe uma diferença, mas tem um... Se esse pensamento dele há anos atrás. Então, e aí quando a gente fala de machismo, é sobre isso, tá ligado? Tipo, não é sobre o posicionamento do sovaco da menina cabeluda. Tá ligado? Gente, eu raspo o sovaco, ó. Não é sobre isso. É, foda-se. Mas eu também acho que isso não tem que ser uma pauta. Você tá entendendo? E aí eu entendo quando vocês falam que veem umas minas batendo a nave na internet. Porque, desculpa, eu sou feminista sim, mas não sou eu que vou ficar na internet falando do sovaco cabeludo e nem da buceta cabeluda. É. Entendeu? Então, tipo assim... Porque tem números muito mais alarmantes que isso. Você tá ardindo... Você tá ardindo o protesto e levantar... Não, isso não vai... Não, até porque isso... A gente... O que isso vai contribuir? Eu mostrando os peitos... Não tô dizendo que as pessoas não têm que mostrar os peitos. Cada um faz o que quiser com o corpo, foda-se. Mas, assim, qual o resultado político que mostrar os peitos... Até porque se a gente for parar pra pensar que se as minas mostraram o peito a mim... Igual. Nossa, que é maior. Não, é igual. Mas, tipo assim... Mas o que vai mudar? Eu não sei qual é a... Aí entra toda essa questão de machismo... Não, tipo assim... Eu fico pensando... Não, tipo assim... Você tá num protesto... Marcha das Vadias. Você vai e levanta os... Tem isso? Tem, tem... Tem... Não, é... Da Vadia? Tem, então. Tem, não. É sobre isso, tá ligado? Tem uma marcha que se chama Marcha das Vadias. Que é justamente... Você tá de brinques? Deixa eu te perguntar. O que é uma mulher vadia pra você? Pô, pergunte. O que é uma mulher vadia pra você? Porra, eu vou... Pergunta pra ele. Não, nossa. Eu vou ficar encabulado agora. Eu vou tentar maquiar a minha... A minha... Agora você já falou que vai maquiar. Agora você tem que soltar a voz. Ah, então não. Eu ia falar... Vadia, eu ia associar a vagabunda. Eu posso falar. Uma mulher vadia pra mim. Pra mim, uma mulher vadia é uma mulher que não trabalha. Então, mas aí, peraí. Aí a gente vai no marxismo estrutural, que tá bem falado aqui, sobre o linguajar, que entra o quê? Se o cara falar... Ah, o cara é um garanhão. Aquilo ali é um cara... Né? Agora a mulher não. Aí a mulher já é galinha, piranha. Se o cara é um pistoleiro, o cara atira bem. A mulher é pistoleira, já... Entendeu? Agora você percebe que tudo que é pra mulher é... O cara é vagabundo. O cara não tem trampo. Né? É vadio e tal. Uma mulher vagabunda já... Você tá descrevendo o que é o machismo na nossa sociedade. Você acabou de descrever o que é o machismo na nossa sociedade. Mano, minha mãe é machista pra caralho. Porque minha mãe tem uma palavra que eu não sei de onde que ela tira, que ela lê uma vagaranha. Vagaranha. Estrutura de vagabunda com piranha. Era isso que eu ia falar. Sabe? Não. Mas isso que você acabou de falar é o reflexo do machismo. Entendeu? E tipo assim, é o... Marcha das Vadias, elas têm esse nome de Marcha das Vadias, justamente pra dizer exatamente o que você tá falando. Ah, você tá falando com a sua vadia? Então eu vou mostrar o que é ser uma vadia. Então eu vou pra rua assim, lutar pelos meus direitos. Tem situações agressivas que até faz uma parte de... Eu não sei se é meme, mas assim, viraliza aquela foto que a mulher, ela coloca situações ali, que é disso aí mesmo. Que ela tá querendo dar pra quem ela quiser e tudo mais. Que aos olhos do machista, é uma afronta falando, pô, olha o que a mulher tá fazendo. Tá, mas eu não peguei onde você quis chegar. Então nem eu peguei. E as mulheres colocam as frases, o Elton sabe. Não, mas então, eu acho que você tá partindo... Tipo assim, coloca uns negócios que é isso aí mesmo, só cachorra mesmo, sabe? Não, mas então, eu acho que você tá partindo de um ponto muito raso. Não, eu não sei se é raso, eu sei que as mulheres... Eu entendi o que você tá falando. Eu recebo isso no WhatsApp, no grupo de uma pá de cara que... Sim, sim, eu entendi o que você tá falando. Que pode ser titulado machista. O que você tá falando é... Sabe a fake news da política? Você tá falando da fake news do feminismo. Então, vamos esclarecer isso. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente tá aqui conversando sobre feminismo e eu trouxe vários dados interessantes. Eu trouxe todo um conceito, um conceito não, né? Uma historicidade que o nosso país sofre. Eu parti de... Não só de dados, mas de fatos históricos, pra responder as perguntas que vocês estão me fazendo. Vocês perceberam? Eu tô falando de Gilberto Freire, que é um sociólogo do começo de sei lá quando, de 1900 e alguma coisa. 1950? Uma fita assim. 60? Enfim. Eu tô falando de situações de cultura do estupro que vêm da época da escravização dos negros no Brasil. Então, perceba que eu tô trazendo todo um conceito histórico. Eu tô trazendo fatos históricos pra tentar responder tudo isso que você tá me perguntando. Sim. Eu não tô me baseando em meme de internet. Sacou? Então, tudo isso que você tá falando... Não, eu ainda falei que você não sei se é meme. Eu sei que viraliza de uma certa maneira que a mulher tem cartaz onde elas colocam frases... O que eu tô falando pra você, tipo, eu não tô criticando esse seu ponto de vista. Não é isso. Eu entendi o que você tá falando. O que eu estou querendo dizer é que feminismo é muito além disso daí que você tá me trazendo. Percebe que eu tô trazendo fatos históricos e eu tô explicando por que existe a cultura do estupro? Tanto que eu acho plausível a questão do feminismo, de brigas, da questão da mulher. Se não, até hoje, a mulher nem dirigia, não trabalhava. Isso vem de longa. Isso vem de longa data. Então, eu acho plausível, sim. E até acho que uma certa radicalidade, que se você me perguntar quais são, eu não vou saber responder. Mas eu acho que é isso. Pra ter ali os direitos que ainda eu considero, sim, que não são iguais. Mas apesar de ter situações, como eu falei, questão profissional, que ainda em si, eu não sei dizer. Eu não tenho esses números pra falar. Será que a mulher ganha mesmo, menos do que o homem? Sim. Fazendo o mesmo trabalho e tal. Então, eu não sei. As pesquisas falam que isso não é. Então, quando a gente fala sobre machismo, não é sobre igualdade. É sobre equidade. É sobre isso. É sobre equidade. Porque a mulher se aposenta um pouco menos do que o homem, sabe? Não tô dizendo que, ah, então dá hora. Não tô querendo defender isso. É sobre equidade, tá ligado? Tipo, a gente vai prestar uma prova de vestibular. Você é de uma escola particular, eu sou da escola pública. As nossas chances de passar na mesma prova é totalmente diferente. Entendeu? E é por isso que eu sou a favor das cotas. É por isso que eu sou a favor das cotas. Eu também. Por quê? Poxa, se você que teve tudo consegue aceitar... Mas da cota racial ou da cota, por exemplo, por... As duas. E eu vou explicar o porquê que eu sou a favor de cota racial. Eu acabei de dizer pra você qual que era a situação dos negros no Brasil há 500 anos atrás. Uhum. Eu sou uma pessoa... Eu estudo na Universidade Federal de São Paulo. Eu não entrei por cota. E não tô dizendo que... Quando eu falo que eu não entrei por cota, não significa que eu não concordo com a cota. Significa que a cota... Por que eu não entrei por cota na universidade? O meu curso são 60 vagas. Dessas 60 vagas, 10 vagas são pra cotistas. Essas 10 vagas são duas indígenas, duas negras, duas escola pública, duas cadeirantes, PCD, duas sei lá o quê. Uhum. E são 60 vagas. Dessas 10 vagas, existem todas essas diferenças de cota. E aí tem mais 50 vagas pro sistema comum. Uhum. Entendeu? Porque a cota é necessária? Fundamental. Pra gente buscar a equidade social no nosso país. Porém, a forma que ela funciona não colabora. Porque se eu fosse disputar o sistema de cotas, que eram duas vagas, pra mim não faria o menor sentido. Porque tinha 50 vagas ali. Então, de acordo com a minha nota, eu falei, mano, se eu entrar por cota, eu vou tirar a vaga de um preto. Então, eu vou entrar no sistema universal, porque aqui sobra a vaga. E eu tinha nota pra isso. Saquei. Então, eu entrei no sistema universal. Tá ligado? E aí, sobrou as cotas. Mas aí pensa, você acha que duas vagas pra pessoas negras num curso de 50 pessoas, num curso de 60 pessoas, onde 50 delas, a gente já tem a certeza que são pessoas brancas de escola particular, você acha que a gente tá buscando uma igualdade? Não, até onde... Então, eu sou a favor das cotas, mas eu acho que elas precisam ser muito maiores. Eu acho que, ah, o curso tem 60 vagas, então é 30 a 30. Já tem um... Entendeu? Eu não sei qual é a porcentagem. E pôr pro percentual ainda tá errado, né? Porque o percentual de negro no Brasil é maior. Se eu não me engano, 54%. Então, tipo, é sobre isso, tá ligado? Então, eu acho que a gente tem que olhar da onde a gente vai e aonde a gente quer chegar. E quando eu percebo... Mas não tem uma igualdade aí entre... Vamos colocar, a gente tem a mesma faixa de idade... A gente tem a mesma faixa de idade e tudo mais, e ambos estudamos em escola pública. Vamos considerar, né? Eu branco, você negra. Não é a mesma situação ali? Porque, assim... Dentro da nossa realidade, sim. Porque eu não vejo, de fato, uma diferença. Eu acho que essa igualdade... Então, mas dentro da... Entre negros e brancos da periferia, a gente aqui puxando, tal que leste. Aqui na região, zona leste e tal, fundão. Então... Não somos iguais? Não necessariamente. Se a gente for disputar uma vaga, seja lá qual ela for, você vai estar apto e eu não. Primeiro, porque eu engravido. Segundo, porque você tem mais força braçal. Segundo a sociedade. E terceiro, você nem sofre com cólica. Eles vão te contratar. Eles não vão me contratar. Você está entendendo? Então... É o que eu falei do racismo... Oh, do racismo não. Do machismo estrutural na questão profissional. Agora, você coloca e aborda essas situações. Sim, mas quando a gente traz isso para a questão racial, veja, a gente vive num país preconceituoso. Eu acabei de contar para vocês a história que eu passei num restaurante com um amigo meu. O que você acha que seria diferente numa entrevista de emprego? Imagina que esse maluco que me abordou nesse restaurante, no dia seguinte, ele ia me entrevistar para a empresa dele, para mim conseguir uma vaga. Aí está eu e a mina branca. Você acha que quem vai levar essa vaga? Sendo que, pelo comportamento da noite anterior, ele já mostra que quando ele olha para o corpo de uma mulher negra, ele já determina o que ela é. Você acha que esse maluco vai contratar uma mina que aparentemente parece uma puta? Porque na cabeça dele era isso. A mulata era... Eu detesto esse nome, mas é dessa forma que a gente é do outro lado. Você está entendendo? Então, tipo assim, a chance desse maluco me contratar é menor. E se a vaga for disputada com você, é menor ainda. Entende? Então, e aí a gente precisa olhar para a questão histórica do nosso país. São 500 anos de racismo no país. Se a gente for olhar... Mas você concorda que há ganhos aí de quebras de preconceito? Historicamente falando, não. Você acha que não? Não. Não melhorou? Eu não sei, mas... Não, teve pequenos avanços, mas isso não resolveu o problema. Por quê? Pensa que o racismo, ele foi... Vai, a Lei Aura foi assinada em 1888. Certo? A gente está em 2021. Tem mais ou menos o quê? 130 anos? Mais ou menos? Por aí? Não, tá. Mas vamos redondar. 130 anos. Até um pouquinho mais. Tá. 135 anos. 135 anos pensando na história da minha família, por exemplo. A minha avó tem em 92. Tá vivona? Oi? Tá vivona. Minha avó tá viva. Minha avó tem em 92. O meu bisavô, se ele estivesse vivo, com certeza ele teria nascido antes do processo de abolição da escravatura, certo? Vamos considerar que o meu avô era um escravo. A minha avó nasceu no pós-abolição da escravatura. E eu nasci em 1990. São três gerações de família. Não. Meu bisavô, meu bisavô, meu vô, meu pai. Não posso esquecer do meu pai. Meu pai nasceu lá em 1970. Você entra na quarta geração. E eu entro na quarta geração. São quatro gerações de pessoas em 130 anos. O meu bisavô, ele foi escravizado. E eu tô aqui, certo? Esses dois aqui, meu bisavô... Seu avô. Meu avô e meu pai. Sim. Meu bisavô foi escravo, certo? Qual a chance do meu avô ser um universitário? 0,10. Qual a chance do meu pai ser um universitário? 0,1. Eu sou a primeira geração da minha família que tá rompendo com isso. E eu tô falando sério. Você e muito. Eu sou a primeira geração. Não, aí eu tô falando... E aí eu tô falando, tipo assim... A gente tá nos anos 2000. Eu não tô falando eu, eu. Eu somente eu, Renato. Eu tô falando que a nossa... Você fez faculdade? Não, não fiz. Você fez faculdade? Fiz. Quem da sua família fez faculdade interior de você? Não me recordo. Por quê? A nossa geração hoje está com acesso. Mesmo ele sendo um homem branco. Ele ainda é pobre. Você sacou? Então, tipo assim... E olhando pra você é nítido que alguém na sua família é negro. Então você não é o caucasiano branco europeu que descendeu dos portugueses que veio rico pro Brasil. Você não é cara. Isso que eu ia falar. Até o cara que é branco vai ter que ir branco. Vocês não são essas pessoas. Vocês não são essas pessoas. Em algum momento na família de vocês tem algum preto ruim de alguma coisa. Apesar de ele ter vindo hoje de Pedro Bial. Entendeu? Eu vim pra dar o contato. Mas você percebe que, tipo assim... Por que as cotas elas são importantes? Justamente por isso. Pra garantir o meu direito de estar na universidade. Porque o bisavô... O bisavô da minha amiga de faculdade branca, descendente de italiano, que tem toda a família italiana, portuguesa, europeia e... Toda a família dela é universitária. Ela já está condicionada a crescer e ir pra universidade. Você falou esse negócio de família italiana. Me veio um bagulho. Ah, vou só que eu entre parei. Mas só que eu lembrei. Lembro na Copa. Quando eu tinha na Copa. Aí ia jogar os times europeus. Ah, é porque meu avô não sei o que é da Itália. Porque meu avô não sei o que é da Suécia. Caralho, da África não tinha ninguém? Não é? Não é? Não, e sabe o que é o mais louco? Fala pra essas pessoas pegar o passaporte dela e ir lá na Europa. Como que elas vão chamar ela? Porque esse tem um lance. Porque na Europa... Gente, na Europa vocês não são brancos. Na Europa vocês não são brancos. Nem aqui, nem na Europa, literalmente. Eles não são brancos na Europa. Por quê? Porque os brancos... O calcausiano, o europeu, ele sabe quem é branco. Ele é transparente. Não, e tipo assim... Não só o físico. É o comportamento. Primeiro, mano, a gente tá no Brasil. País latino-americano. Nós é um país miscigenado. Aqui não tem branco calcausiano. Sacou? Mas isso não significa que vocês não são brancos na realidade do Brasil. Porque dentro da realidade do Brasil, vocês são tidos como brancos. E eu como negra. Mesmo sabendo de todas as questões. Se você for pros Estados Unidos, o cara vai te chamar de latino. Mas aqui você é branco. Entendeu? Então, acho que a gente precisa saber onde a gente tá e saber se colocar no lugar. Porque veja, de fato, na Europa, vocês vão ser tidos como latino. Mas no sistema universitário, no sistema de trabalho, numa vaga de emprego, vocês vão ter mais vontade de qualquer homem negro. E principalmente se for uma mulher preta. Saca? Então, acho que a gente precisa ter essa consciência racial, essa consciência social. E quando eu falo tudo isso, não é pras pessoas se sentirem mal. Não, eu acho que a gente precisa buscar algumas reflexões. Sabe? E essas reflexões, por exemplo, eu trago pra minha vida quando o assunto é a comunidade LGBTQIA+. Porque eu não entendo porra nenhuma dessa vivência dessa galera. Porque eu sou uma mulher hétero. Então, tudo que essa galera fala, que eles estão... Tudo que a comunidade LGBT consome, assim... Eu ouço muito porque eu preciso aprender pra não ramelar, entendeu? Eu tive meus preconceitos, né? Até ali, os meus 20, 21 anos. Onde vários... Eu tinha o meu comportamento em achar vários absurdos ali. Agora, vou chegando aos meus 34 e cada vez mais... A gente precisa romper com isso. Rompendo com isso. Porque, né? Tem o Tiago, que você conhece. Tanto que eu já falei que uma hora ou outra o nome dele ia surgir aqui. Meu grande amigo. Que eu tive um grande preconceito com ele. Eu acho que eu tinha uns 18 anos. Mas você conheceu ele desde quando? Conheci ele desde os 14, 15 anos. E era um dos meus melhores amigos. E um dia chegou pra mim e falou... Sabe o Júnior? Falei, sei, sei o Júnior. Então, a gente tá namorando. Eu falei... Você sabe que o Júnior é homem, né? Ele falou... É, então. E aí foi quando ele apresentou toda a situação que era gay. E eu tinha um preconceito tão grande com isso... Que eu achava que em qualquer momento ele ia chupar meu pau. Sabe? Porque eu tinha... É, é... Eu tinha aquele pensamento do gay que eu falei... Caralho, já pensou o gosto. O cara... Agora eu vou polemizar uma coisa. Agora eu vou polemizar. Diga. Um boquete... Um boquete é um boquete, certo? É uma boca e um pau, certo? Certo. Pode falar isso aqui. Pode, cara. Aqui? Aqui você pode falar dessa porra? Fique à vontade. Um boquete é um boquete, certo? É uma boca e um pau, certo? Eu tô com medo do que você vai perguntar. Você fechou o olho, é uma boca. Não. Você fechou o olho, é uma boca. Sim, vai. Vamos lá. E se for um cara chupando o seu pau, não é um problema? O Custela já tomou dedilhada aqui, assim, nas bolas, assim, ó. Tomei uma vez. E eu gostei. Igual aí. Foi mesmo. Um rapido. Eu me senti... Eu me senti violado. Na balada. O cara pegou e fez. Não, mas aí você tem total direito de você se sentir violado mesmo. Me senti, fiquei constrangido. Não, não, mas aí... E eu malandro. Falei, como é que eu vou chegar nos caras e falar, irmão, vamos no debate na caminhada, certo? O cara pegou nas minhas bolas aí. Eu não tinha coragem, eu só fiquei. Não, mas isso é assédio. Isso é assédio. Isso não pode. Não. Seja lá quem for. Você não pode invadir o corpo de outra pessoa. Sim, mas aconteceu. Eu me senti violado. Mas você tem total direito de você se sentir violado. Mas ele sabia fazer o... Ele tinha. Ele tinha. Eu gostei, eu gostei. Ele sentiu proibido. Não, não é que eu gostei. Pera aí. Se pagou. Eu não tenho problema nenhum. Pera. Foi o seguinte. Nada coisa, eu tenho até amigos. Eu considero, na hora eu me senti violado, como eu falei, eu não gostei, certo? Se fosse de uma mulher, eu tava tranquilo, porque sou hétero. E não seria tranquilo, ela estaria errada do mesmo jeito. Não pode violar o corpo de ninguém. Sim, quando eu falo eu gostei, é que ele tinha as manhas. Ele fez de um jeito que ele tinha as manhas. Ele tocou de um jeito especial. Pegou um pouco do campinho, né? Pegou? Pegou um pouco. Pegou. As ideias, mano. Mas, então, esse gostei, não é que assim, uh, gostei, não. Mas depois eu parei pra pensar. Foi o gostei contido, né? E eu falei, ele tinha um molejo. Uma sede. Ele tinha uma dedilhada que era... Agora, falando muito sério, seja lá quem for, quem for, isso é muito sério. Você não pode invadir o corpo de ninguém. Nem que fosse uma mulher fazendo isso com você. Ah, ele gosta. Não, mas não é sobre gostar, não. Não pode, gente. Você está invadindo o corpo de outra pessoa. Porque é sobre consentir. É sobre consentimento. Seja lá o que for, em qual relação que for. Seja a amizade de... Seja a relação de amizade, relação familiar, relação afetiva. Você não pode invadir o corpo do outro sem o consentimento dele. Por isso que, por exemplo, os europeus, por exemplo... Gente, eu tive uma experiência. Uma vez eu trabalhei pra Red Bull. E aí... Um trabalho muito grande. E aí, o dono da Red Bull veio pro Brasil. E aí, a gente foi jantar com ele. E eu, né? Desse meu jeito, né? Toda em Itaim Paulister, né? Cheguei... Oi! Prazer! 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 E pá, pá, pá! Abracei o cara e dei boa abração. O cara ficou assim, ó. Vermelho, assim, ó. E eu abraçava. Daqui a pouco, meu parceiro me falou... Não encosta. Aí eu... Não encosta o quê? Eu cumprimentoi o cara. Não encosta. Que? Não encosta. Não pode encostar neles. Eu falei... Nossa, que fresca. Sabe que o cara é dando Red Bull? Não. Depois eu entendi. Eles... Os europeus não têm esse costume. Sim, tem essa parada. Entendeu? A gente é mais próximo. Gente, quente é muito nosso. É cultural o nosso. Entendeu? E aquilo ali, eu me senti muito mal. Porque eu falei... Nossa, que ramelada que eu dei. Primeiro era o chefe. Eu falei... Ah, que merda, né? Que eu fiz aqui. Mas tudo bem, né? Vou lá... Aí depois eu entendi qual que era a par do cara. Falei... Não. Agora é só tocar na mão. Se ele estender a mão, já era. Por quê? Porque ele vem de um outro... De uma outra cultura. E isso me fez refletir muito mais sobre... Chapa pra caralho. É. Mas isso fez eu refletir sobre... A gente é falado que é um povo quente. Mas ainda assim fez eu refletir sobre o significado da palavra consentir. Sabe? Eu poderia ter perguntado... Porque de repente, talvez, se eu tivesse falado... Oi, tudo bem? Prazer. Meu nome é Renata. Posso te dar um abraço? Ele poderia falar... Sim ou não. Sim. Ou poderia falar... Não, tá tudo bem. Sabe? Porque também... Porque foi um... Eu fui invadindo... Mas peraí. Você tava no Brasil ou você tava lá? Não, tava aqui. Ele que veio pra cá. Então ele que receba o abraço. Mas ainda assim... Receba. Porque ele veio aqui. Não, até porque ele ficou de boa. O meu amigo que falou não faz isso. Ele não fez nada. Só que tipo assim... Que é isso também. Você vai na casa dos outros, você come o que tem. Você não escolhe o que tem. É, exato. Entendeu? Mas sobre isso. Só que tipo assim... O meu amigo me deu um toque... Porque primeiro que era um momento de trabalho. E segundo que tipo assim... Amiga... Não, mas eu entendi. Precisa ser diferente. Entendi. E depois dessa experiência... Eu passei a refletir muito mais sobre isso. Assim... Sobre... E mesmo assim de mulher. Falei... Não... Não pode invadir o espaço do outro. Assim... Eu preciso consentir. Então... Eu tenho muito esse lance do... Posso te dar um abraço? Tá tudo bem. Saca? Mas aí ó... Aí eu tive que aprender. Que nem agora. Pra você ver uma parada. Quantas vezes aconteceu isso com você? Cara, aconteceu uma vez só. Não, comigo também em uma só. Uma vez eu fui numa balada gay. E eu não consegui nem ir lá pedir a breja. Porque tinha dois caras assim. Um apontando a outra. Ah não, eu fui uma vez também na... Numa balada que era... Puta, agora eu esqueci o nome da balada. Então... Aí a gente fica... Pra você ver. Pra gente virar uma parada marcante. Aí se a gente vira pra ela e pergunta... Quantas vezes aconteceu com você? Incontáveis. 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 Sim. Desde templo de ônibus... Eu acho que era The Week o nome da balada que eu fui. É, é. Agora você imagina o desconforto que a gente passou uma vez. E o cara de passar em todas as baladas. Não, o primeiro abuso que eu lembro foi dentro do trem com 16 anos. Um maluco passando a mão na minha barriga. Eu não tava entendendo. Porra. Um trem lotado. Eu estudava no Braz na época. Ah, eu estudava até no Alberto ainda na época. Tinha 16, 17 anos. Eu, de uniforme, eu usava o uniforme lá do curso que eu fazia. Seis horas da manhã, o maluco passa na... E tipo assim, pra você ver que bagulho louco. Eu já não era mais virgem na época. Eu já transava. Só que eu não entendi... Seis anos? Eu tava de carrinho de alemão. Eu transei. Eu tive a minha primeira relação sexual com os 14. Então, tipo assim... Não, eu tive a minha vida sexual muito cedo. E eu também tive uma educação sexual muito boa, assim. Então, eu sempre... Eu sempre tive liberdade. E sempre tive uma educação sexual. Então, acho que isso contribui muito pra você chegar ao... Que importante, né? Porque hoje em dia tem uma galerinha que quer brincar. Fala, não, não pode falar de sexo pra criança. Não, tem que falar. Porque você imagina que tá incentivando. Não, porque... Na verdade, você tá educando. Não, as crianças... Não, mas não tem por certo. E esse tempo certo não é que eu considero. Não é a gente que determina, infelizmente. Não, tudo bem. Porque se faz problema em escolha, eu não teria transado aos 14. Teria um tempo ali que eu acho que deve ser 13, 14 anos. Ao meu ver. Não, mas você sabe que tem criança que é estuprada aos 5, aos 6, aos 7, né? Exatamente. Muitas vezes... Não pensei nisso. Entendeu? Então, é sobre isso, tá ligado? Tipo assim, eu perdi a minha virgindade aos 14 anos. E mesmo tendo uma vida sexual aos 14, com 16, quando eu fui aposada dentro do trem, eu não entendi. Eu não entendi. Eu fico olhando aquela porra e falei, mano... O que que tá acontecendo? E aí eu fiquei naquela situação, assim, tal. E isso foi uma situação. Uma. Uma situação de milhares que já aconteceram. Então, quando a gente fala sobre o corpo do outro, acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Seja lá no que for. Sabe? Tipo, não falar... Você encontrar a pessoa... Ah, a pessoa engordou. Cara, ela sabe que ela engordou. Acho que ela tem espelho na casa dela. Você não precisa falar disso. Sabe? E até porque, talvez, engordar pra ela faz com que ela se sinta melhor. Ou talvez aquela pessoa emagreceu. Você não precisa falar que aquela pessoa emagreceu. Sabe? Da mesma forma que eu acho que você precisa... Mesmo você namorando 50 anos com a pessoa, você tem que perguntar pra ela se ela tá afim de transar com você aquela noite. Porque, de repente, o dia dela não foi maneiro. Exato. E aí, de repente, ela só vai abrir as pernas só pra te satisfazer. Mas ela não tá afim. Porque isso é uma coisa que eu ouço muito dos caras. Ah, tava transando com a menina mal morta. Pô, mano. Mas você perguntou pra ela se ela realmente estava afim? Porque uma mulher com fogo é uma mulher com fogo, homem. Com fogo, exatamente. Entendeu? Então, tipo assim... O que será que fez com que ela transasse com você desse jeito... Não entregue? Morta. Do jeito que ele imaginava. O que que fez? Você perguntou pra ela se ela realmente estava mesmo afim de fazer aquilo? Porque a gente também é educada a condicionar... A gente também está educada a favorecer os desejos dos homens com sentido ou não, né? Pô, eu não tô com vontade de transar, mas ele quer transar, eu vou dar. Não, gata. Se você não tá com vontade de dar, não dá. E você olha pra ele e fala, não vou dar hoje pra você porque eu estou cansada. Aí, cabe a ele querer terminar com você, ela fala, foda-se. Mas eu acho que você tem que falar e você não tem que fazer nada. Obrigado. Saca? Então, eu acho que quando se trata do corpo do outro, seja numa balada que o cara vai e passa a mão nas suas costas, ou seja no trem que o maluco vai e abusa de mim, tipo... Não, mano. Tudo isso, tudo isso pra mim é um abuso. Seja a mão nas costas, seja a passada de barriga que eu tive aos 16 anos dentro de um trem, seja namorar com o cara e eu estiver bêbada, dormindo, ele transar comigo sem o meu consentimento e quando eu acordar eu perceber que eu tô toda gozada e o maluco transou comigo bêbada. É, eu ouço. Entendeu? Deixa eu perguntar. Por exemplo, você trabalha como produtora também. De clipe, enfim... Marcas... Já ficou sabendo de alguma história, assim, bastidores, de assédio, estupro... É o que mais tem, é o que mais tem, gente. É o que mais tem, assim, tipo... E não é só na minha área, assim, é num todo. É num todo, num todo, assim. Quando a gente fala de cultura... Acho que essas minas que falam sobre cultura do estupro é sobre isso. Não tá só no funk. Antes fosse, se o programa estivesse só no funk, tá ligado? Não sei se é que seria só o funk, só que, assim, a gente escuta situações... Ou, assim, né, eu ia entrar num assunto, mas vou voltar um pouquinho na década de 1990, onde a gente tinha programas de TV onde mostrava muito a questão... Mostrava a bunda da mulher, tal, aí... Tinha aquele programa do Gugu, que Deus o tenha, né, que chefe lá... Banheira do Gugu? Né? Que não? Aquele lá, o Gata Molhada? Ah! Porra, o piquinho do pente e tudo mais. Mas, novo, o Pinto, como? Lógico, ele tá lá na caixa de pau duro do lado da avó. Né? Então, tia, hoje já... Com a cumberta. Não faz do jeito. Com a cumberta. Só que aí, falando no meio da televisão, a gente escutava que tinha situações do qual, né, das malandrinhas, com o... Do... Do Sérgio Malandro. Eu não quero comprometer o cara, não. Só que tinha boatos a respeito, né? Supostamente. É, supostamente. Aí tinha a questão das paniquetes também e tudo. Aí você associa muito uma mulher que está na TV, certo? Isso aí eu tô falando eu, nesse pensamento, nesse histórico que vem. Que parece que isso é comum. Então... E aí que é foda. Aí pode ser atitulado da cultura do estupro. Quando a gente fala sobre cultura do estupro, por exemplo, você trouxe um cenário... Por ser eu... Vocês trouxeram esse cenário artístico, certo? Exato. Agora, vamos levar pro cenário religioso. Essas situações também acontecem. Será? Claro. É só que isso é inocente, caralho. O meu será foi pra querer... Pelo amor de Deus, cara. O tanto de padre que é denunciado, o tanto de pastor que é denunciado... Mano, não só isso. Eu ia trazer os números aqui e ia falar, mano. Porra, que nem esse aqui, esse episódio tem mais ou menos o quê? Uma hora, uma hora e meia? Vamos supor que são 90 minutos. No Brasil, cara, são oito estupros a cada dez minutos, cara. É coisa demais. Se você for colocar aí no nosso episódio... É, enquanto a gente tá conversando aqui, tem uma menina sendo estuprada. Isso é um bato. Só que assim, vamos supor. Desses oito aí, tem algumas crianças. Vamos jogar, então, vamos arredondar pra dez. Que aí vamos ficar aqui só pra mulheres, tá? Porque desses oito estupros, a maioria é até de criança com menos de 13 anos, cara. Você imagina isso? Não, gente, a gente tá falando de um país que estupra mulheres. Não é só mulher, 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 peito, bunda. Não, a gente tá falando de crianças. A gente tá falando de um país que estupra crianças recém-nascidas até mulheres idosas. E a gente precisa também parar de olhar o estupro somente como se fosse uma violência à mulher. Homens são estuprados. Homens são estuprados. Homens são molestados. E a gente precisa falar sobre isso também. Então, quando essa garota falou cultura do estupro, não significa que ela fala potencial estuprador. Eu não acho que todo homem é estuprador. Até porque eu acho que tem pessoas que não concordam com isso. Eu acho que, enfim, tem um certo tipo de educação. Mas isso não garante que o seu amigo não seja. Isso não garante que o seu amigo não seja. Quem garante que esse maluco que passou a mão na minha barriga com 16 anos de idade, de repente não é um amigo teu, que eu não sei quem é? Você acha que ele vai chegar na banca dos parceiros e vai falar... Olha que isso da mulher. Mano, vou falar o bagulho pra você. Eu vi uma novinha lá no metrô. Mano, eu tava moscando logo e passei a mão na bunda dela. Não, essa parada do macho escroto, que é um linguajar muito popular e muito usado pelas feministas, eu acredito que não é exagero, não. Porque a gente homem, a gente... Ah, já estamos mudando o cenário por aqui. Se fala uma coisa ou outra. Tipo assim, tem situações, aquele putebol, aquela cervejada depois, tem cara, amigo meu, que fala que trai a mulher, mas eu sei que não trai. O cara só fala que trai na frente de todo. Ei, mano, tô com a mina lá. Aí tem aquela parada que você falou lá atrás, da autoestima. É, sobre isso. E eu sei que o cara não trai, mano. Só que ele, pra falar pra ali, tipo... Então tem situações desse do macho escroto, de um cara que passa e dá aquela buzinadinha, o cara tá a 80 km por hora numa via, ele vê uma mulher a longa distância, quando ele tá chegando perto, ele faz aquele pipi do carro. Ele acha o quê? Que a mina vai parar e vai falar... Oi! Eu sei que esses são os titulados, um macho escroto. Inclusive, que eu converso muito com a Aline, que é a amiga da Camila aqui, né? Ela me titula de uma maneira, às vezes a gente brinca, situações e tal, porque talvez, eu, apesar de eu não buzinar, apesar de eu não ficar falando essas coisas, mas algumas coisinhas aí, tipo... Uma vez eu tava numa festa, e aí eu tinha que sair, ir na padaria pra comprar uma situação e tal, era um bolo pro amigo meu, ela falou, eu vou junto. Na minha cabeça tá assim, ela quer me dar. Então, tipo assim, tem situações, aí vai ter muito macho, vai... Sabe? Não que eu tentei fazer qualquer coisa. Só que lá no íntimo, no subconsciente, a mulher tal, não tinha um porquê, o cara fala assim, hum, tá querendo. Então, e eu acho que é sobre isso, tá ligado? Eu acho que a gente precisa trabalhar sobre esses inconscientes, tá ligado? Porque, tipo, assim, o verbalizar o preconceito, o machismo, o racismo, seja lá o que for, é algo que já tá na sua cabeça, você já pensava. É que você esperou um momento, uma situação, pra você verbalizar aquilo que você acredita. Então, mas se isso for inconsciente, eu não tô querendo passar pano, não. Sim, eu entendi o que você tá falando. Eu acho que quando é inconsciente... É o do macho escroto, aqui, tá? Meus dados, que eu tirei os números do meu cu, tá? Eu acho que 90% é macho escroto. Não, na verdade, eu acho que, assim, honestamente, eu acho que todos os homens são machistas, assim como todas as pessoas héteros são homofóbicas. E eu me coloco nesse lugar. Por quê? Porque, por exemplo, quando alguém fala, ah, mas todo hétero é homofóbico, eu concordo. Mesmo sendo a pessoa que vai defender os viados, as gay, as sapatonas, sendo a pessoa que vai pular na bala, eu concordo. Porque quando aquele homem trans falou pra mim... Já diria eu pular na bala. Não gostou. Porque quando aquele homem trans falou pra mim que homens também menstruavam, eu tive pensamentos transfóbicos. Isso não significa que eu reproduzi a transfobia. Então, tudo bem. Eu não reproduzi. Mas você, inconscientemente, eu pensei e inconscientemente eu refleti e eu revi a minha postura. E foi por isso que eu fiquei três dias me questionando, sozinha. Porque eu precisei fazer esse trabalho porque eu falei, não, não é possível. O maluco tá falando isso, o maluco tá falando o A e eu tô pensando o B. Não tá errado. Ó, sabe uma coisa que a gente... Então eu precisava forçar a minha cabeça. Eu fui lá... Que é isso, gente. A gente tem internet hoje. A gente pode... Sim, sabe uma coisa? Eu vou falar pra você a última vez que eu... Eu falei, mano, vou entender essa parada que esse maluco tá falando porque eu não posso pensar da forma que eu tô pensando e também não posso fingir que eu compreendi. Você tá entendendo? Eu preciso chegar num denominador comum da minha ideia desse cara pra eu entender que o que ele falou faz sentido. Eu fiquei três dias pensando pra entender isso. A última vez que eu refleti a respeito de situações assim foi quando teve o Big Brother com o Rodolfo e o João. Que foi a questão lá do cabelo. Que eu estava num posicionamento que eu falei, porra, não foi nada demais. Mas eu estava... Tomaram todas? E ainda, talvez... Beberam tudo? Eu nem vou olhar aqui embaixo, mas tudo bem. Beberam tudo. É por isso que eu falei que ele não tomou nada. Então, assim, eu estava assim, tipo... Pô, mano, o Rodolfo não falou nada demais. Ele fez uma brincadeira com o cara da pré-história, sabe? Um negócio do cabelo. Eu acho que esse João ele quis se crescer com esse pensamento de que, porra, o negro falando do cabelo e tudo. Aí eu tive que forçar, o primeiro momento foi isso, me forçar a refletir de caso mesmo que foi ali a consideração de zoar sobre o cabelo de um negro e o negro tem problema com isso. Porque eu... Aí eu, tudo bem, eu não sou europeu, mas aqui dentro do Brasil, como você titulou, e é tal, talvez eu sou o homem branco. Então eu não sei o que é na pele aquilo ali. Então eu comecei a pensar a respeito disso. Exatamente. Principalmente quando a gente fala... Você está falando da questão do cabelo... Por exemplo, quantas pessoas já não perderam emprego porque tem o cabelo black? Né? E tipo assim, pô, mano, ela tem o cabelo grande, só o cabelo dela cresce pra baixo porque é liso. Se eu deixar meu cabelo crescer, ele cresce pra cima. E aí, por que que o meu cabelo é feio e o dela é bonito? Por que que eu perco uma vaga de emprego porque o meu cabelo cresce pra cima e o cabelo dela cresce pra baixo? Porque é natural, o meu cabelo, ele cresce pra cima. Ele é crespo, ele não tem esse caimento. Ele cresce pra cima. Então, se ela pode deixar o cabelo dela crescer, por que que eu não posso deixar o meu cabelo crescer? Porque quando eu deixo o meu cabelo crescer, vira um problema na sociedade. Por quê? Por que que vira um problema? Ela deixa o cabelo dela crescer e não dá nada. Por que que eu deixo o meu cabelo crescer e dá alguma coisa? Peraí. Então, esse episódio do BBB foi ótimo para as pessoas entenderem isso, assim. Tudo bem que foi uma situação extremamente triste que eu não gostaria de ver, né? Porque, infelizmente, eu sei o que é a dor que o João sentiu ali naquele momento, mas ele estava num programa, ele estava sujeito a estar nesse programa. Inclusive, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu já fui chamada pro BBB. E eu recusei. Ah, mentira. Eu fui chamada pro BBB 2017 e eu recusei justamente por situações como essas. Porque se um maluco desse vira pra mim e faz uma piada do meu cabelo, por exemplo, tendo todo o conhecimento racial que eu tenho, eu não ia conversar. Entendeu? Então, mas ali o do João é que entra um pouco de jogo nisso daí, que na hora percebe-se que ele não gostou. Ok, tudo bem. Sim, só que cada um tem uma reação. Eu ia ser... Eu sou a pessoa que bate. Mas na hora talvez seja outra coisa, Renata. Não, amigo, eu ia chegar na voadora mesmo, me conhecendo. Foi por isso que eu neguei o convite. Porque o BBB é isso, tá ligado? O que você fez assim? Não, eu ia me fuder porque eu não pode... Você assina um contrato, você não pode bater nas pessoas. Você ia ser que nem a Carol Pancá? Não, mas... Não, não, não. Não pode bater. Não, mas... Ah, de agressão. É, eu falo, não, mano, desculpa se eu sofrer racismo. Seja lá onde for, eu vou dar um soco na cara de quem for que me ofender. Entendeu? A Globo ia adorar e você sai com o herói nacional. Exatamente. Eu não vou... Então, eu neguei o convite de participar do BBB porque eu não queria curiosamente, foi a edição... Eu fui convidada pra edição que a... Acho que é a Ana... Ah, não vou lembrar o nome. Também nem vale a pena falar. Mas foi uma racista lá que ganhou. Uma branca racista lá que ganhou. E ela se mostrava racista o programa inteiro. E ela ganhou esse programa e eu fui chamada pra estar no mesmo... Se eu tivesse ido, eu ia pro mesmo programa que ela. Sim. Entendeu? E aí é onde... É as pegadinhas que a gente não pode cair, tá ligado? Porque o BBB, por exemplo, é um programa totalmente pensado. Ah, vamos chamar a Renata. Qual que é o perfil da Renata? A Renata é militante do movimento negro. Ela é negra, empoderada, meio feminista, toda pra frentona. Vamos colocar um contrário. Um conservador de direita, branco, homem, hétero, que gosta do Bolsonaro e... Vamos colocar esses dois aí e vamos ver no que vai dar. Lógico que vai dar bem, caralho. Eu não acho. Eu tenho certeza absoluta. Eu não acho. Eu tenho certeza absoluta que é assim que é pensado. E não foi à toa que eles vieram atrás de mim. Porque, tipo... Mano, eu não sou uma pessoa famosa e rica, mas eu sou uma pessoa relevante dentro do cenário que eu estou e é muito fácil você me achar. Uma personalidade como eu dentro do cenário que eu tô, eu tô ali, então não é tão difícil encontrar. Pelos trabalhos que eu faço. Então, eu sei que foi proposital eles me procurarem. E foi onde eu falei, não vou, mano. Não vou. aceitado. Eu ia estar rica, mas eu ia estar falando com a personalidade de rica. Não, gente. Não, talvez eu nem estaria aqui, mano. Talvez eu nem estaria aqui, mano. Ela nem ia falar com nós. É, isso é verdade. Não, eu falar com vocês eu iria. Agora, eu também não sei se vocês iriam gostar de falar comigo pelas coisas que eu faria no programa. Eu ia bater nas pessoas, gente. É lógico que eu ia bater em um maluco que fosse racista comigo, mano. Não, peraí. Eu acho que também você tá radicalizando um pouco. Eu não tô sendo radical. Eu não ia ser tão agressiva. Eu sou agressiva. É esse o problema. Eu sou essa pessoa. E por que você não bateu no Costela ainda? Ah, porque ele é meu amigo. Eu ainda tô dando a chance dele ser uma pessoa melhor. Não, mas assim... Não, porque eu sei que vai acabar... Não, assim... Apesar, assim, eu tô adorando a conversa assim. Tipo assim, eu não tenho problema em conversar com pessoas que discordam de mim. Não tenho problema. Eu tenho problema com pessoas que não refletem sobre. Tá ligado? Porque, tipo assim... Você acha que o Costela tá, tipo, perdido ainda, é isso? Não, eu não tô perdido, não. Eu tô numa evolução boa. Não, eu acho que ele vai colocar a cabeça dele no travesseiro e vai refletir sobre. A palavra... Até por quê? A palavra desconstrução... É sobre isso. Cabe a toda uma situação que eu venho repensando e eu venho descobrindo muitas coisas sobre mim. Ah, não, eu... Eu, cara... Não, realmente... Você já tá um pouco velho. Você já tá um pouco velho pra isso. Mas eu acho que melhora. Não, eu já fui. Eu já fui babacão pra caralho. Não, eu já fui babacão pra caralho. Entendeu? E, assim, eu não tenho problema com pessoas que têm opiniões contrárias à minha. Eu tenho problema com pessoas que são estúpidas a ponto de não querer ouvir o que eu estou dizendo e achar que eu sou uma maluca. Entendeu? Porque, tipo, é foda você. Eu não pensei nisso em nenhum momento. Eu sei. A gente tá conversando numa boa. O caso daquele idiota lá que a gente tava falando vindo pra cá que você falou pô, mano, aquele maluco foi uma idiota. Eu posso falar o nome do podcast? Pode. Ah, tá que idiota do Monarca lá. Ah, tá. Você não gosta do Monarca. Eu não gosto dele porque a menina teve a... A bola também não gosta de você. Não, tipo assim, no caso da Gabriela, lá da jornalista que ele foi entrevistar. Porra, mano, a menina foi... Mano, a menina foi didática, eficiente, calma, paciente de ir lá explicar o porquê que não era legal ele falar aquilo e ele tava sendo resistente à estupidez. Ele optou por ser um ignorante naquele momento. Ele teve prazer à estupidez e abraçou a ignorância. em vez de ouvir o que a menina tava falando. Ela tava falando com dados coerente, pá, tudo bonitinho. Eu acho que o que ficou de dados aí, não é que eu quero passar pano pro Monarca, mas foi que ele falou, pô, se eu for conversar com alguém onde ela tem que me perguntar, né, e replicar em qualquer coisa que eu falo, qual que são os dados, os números e da onde eu tirei isso, fica complicado conversar. fica complicado, é sobre isso, porque quando eu falo, quando eu tô falando sobre a cultura do estupro, eu tô te trazendo um dado histórico. Não, tudo bem, mas eu tô querendo dizer isso. Do lado dele, ele só quis falar. Você falou, eu acho um absurdo, no começo do podcast, você falou, eu acho um absurdo uma menina falar que todo homem tem potencial estuprador. Eu expliquei pra você o porquê que ela fez isso, o porquê que ela falou aquilo. E, bom, eu acho que pela sua demonstração... Não, eu acho que a forma que ela colocou é errado, mas você entendeu o que eu quis dizer. Sim. Entendeu? E é sobre isso que eu tô falando. Eu acho que ela se expressou de uma forma errada, entendeu? Porque, bom, não é... Imagina, gente, assim, eu não coloco mal no fogo por homem nenhum, mas assim, eu acho que tem pessoas que não fariam isso, estuprar mulheres. Eu acho... Bom, se eu achasse que você fosse estuprador, eu não teria nem aceitado o convite. Já começa por aí. Você tá entendendo? Então, eu não concordo quando a pessoa fala que ai, todo homem tem um potencial estuprador. Eu não concordo. Mas eu entendo porquê que ela falou isso. Eu tô te explicando porquê que ela te falou isso. E eu entendo o que você tá querendo. Então, a partir do momento que você entende, significa que nós chegamos num ponto legal da nossa conversa. Que foi diferente do monarca com aquela menina. Ele foi resistente. Ele não quis ouvir. Ele se agarrou à estupidez dele e foda-se, o que ele falou tá falado, vou pegar minha bola vou embora e pronto, acabou. E é esse tipo de gente eu não tô falando pra ir pro dialogando. Mesmo. Tá ligado? Porque não é sobre... Ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Exatamente. Tá ligado? Inclusive, eu me reservo o jeito de errar. E depois eu tento resolver. Eu acho que a gente pode se redimir. Posso falar isso que você falou a respeito de se reservar a errar? Por quê? Depende. Por quê? Pode, mas pode falar. Mas depende. O meu ponto de vista aqui, às vezes, de até considerar pontuais situações machistas, certo? Eu tô sendo muito honesto aqui de conversar. Eu acho que essa cultura que a gente tá falando dessa palavra cultura, né? Do estupro. Que vem a cultura do cancelamento. Eu acho que vem um grande problema aí em eu querer expor essa situação do qual, de fato, eu penso, certo? Que a gente veio conversando aqui e ser cancelado por o que eu penso e eu falar. Eu acho que isso tem que ser discutido. Então, eu não... Mas tem muita gente que já... Não, assim, ó. Eu concordo também com você nesse ponto. Eu discordo... Não é de agora, de você. Eu discordo de muito tempo. A gente é amigo de longadá. Sim, e eu discordo... E eu era muito mais radical. É, e eu também, tipo, mano, batia de frente com você. É que eu acho que, na verdade, cara, às vezes as pessoas ficam gastando energia com o bagulho... Que, né, a gente tá falando de coisa que, infelizmente, até meio clichê. Ah, lavar a louça, tocar resistência e tal. Sendo que o problema, mano, é outro. Sim. Tipo, que nem, uns tempos atrás a gente tava falando do Neymar com aquela menina lá. Porra, aquela menina é foda, não sei o quê, mó danada que enrolou ele. E eu lembro que, mano, poucas pessoas... Ah, tá, qual que foi mesmo? A menina lá que falou que bateu o Neymar. É, isso, que ele bateu o Neymar. Mas ela bateu mesmo. Não, então foi, mas... Ah, mas não... Colocou o celular, falou pra ele bater nela, Neymar, tamo junto. Você foi... Mas que nem, a galera gastou uma energia com isso, mano. E, por exemplo, num caso que foi mó foda do Robinho, ninguém meio que... Você tá ligado? Isso é cultura do estupro. Obrigada. Nossa, você foi maravilhoso. Fecha. Não, é sobre isso, entendeu? Porque é isso, tá ligado? É sobre isso. Quando a gente fala de assunto sério... O que o Robinho fez, gente? Foi isso que ele fez. Ele passou o pau na cara de uma menina bêbada, mano. E é normal. Tá ligado? Não, não é normal. Não, pra ele. Ele ainda falou que, infelizmente, o feminismo tá falando que é foda. E o feminismo que é escroto. Porra, eu fico imaginando a mãe dele bêbada, chegando um maluco passando o pau na cara da mãe dele. O que ele vai achar disso? Você tá ligado? Então, tipo assim, é por isso que eu tô falando. A gente falou, né? Ah, todo mundo conhece uma menina que foi estuprada, mas ninguém conhece o cara que estuprou. Que porra é essa? Tá ligado? Porque isso que ele fez foi estupro. E esse tipo de situação, foi ótimo você trazer isso, porque esse tipo de situação é o tipo de situação clichê, engraçada, que os moleques botam na rodinha de conversa. E aí, quando a mina fala que a cultura do estupro existe, ela tá falando sobre isso. Porque o maluco traz um bagulho desse pra uma rodinha e todo mundo porque foi isso que aconteceu nas mensagens, né? Que ele tava falando. Ah, menina nem lembra. Fica suave, só esfregamos o pau na cara dela, não vai dar nada. Amigo, você tem uma filha gostosa. Não, não tem nada a ver com isso não. Fico pensando, mano, você tem uma filha, parça, imagina, tio. Sua filha chegando em casa falando um bagulho desse, você vai rir, mano? Temos o Rodrigo Constantino. É, aquele maluco lá de JR. Eu perdi uns trampos, agora ele voltou uns trampos, outros. Mas então, quando a gente fala de cultura... A filha dele teve os problemas e ele falou, me dê a circunstância. Pô, se minha filha chega e fala que foi estuprada, porra, é outra situação do que eu falar. Me dê a circunstância. Ah, você ficou bêbada? Ah, tal. Ah, então é isso mesmo. Porra! Sabe, então tipo assim, eu acho que a gente precisa, assim, eu acho que de tudo que a gente conversou, assim, o papo tá maneiro, eu acho da hora, mas assim, acho que de tudo que a gente conversou, acho que é importante a gente exercer a empatia. O exercício de se colocar no lugar do outro e tentar entender a dor do outro, porque não é porque não dói você, significa que não machuca o outro. Que foi o caso que eu falei do João, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa, acho que o mundo, o mundo, precisa de empatia. O mundo precisa de empatia. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro e entender o porquê aquela dor afeta o outro. E não questionar, ah, mas por que não é comigo? Ah, porque não sei o que, ah, porque isso, porque aquilo. Cara, se não serve pra você, não veste a carapuça. Se você vestiu a carapuça, não se manifeste. Vai com aquela angústia pra casa, reflete, estuda, liga pra um amigo gay, liga pra uma amiga feminista, liga pra um amigo do movimento negro e se questione, sabe? Eu acho que o problema não é saber, o problema é se agarrar na estupidez. O Bolsonaro é isso, tá ligado? Tipo, eu entendo por que que as pessoas votaram no Bolsonaro em 2018. Eu entendo. Eu entendo por conta da mídia. A mídia... Nossa consultoria falou que não pode falar do Bolsonaro, não pode mandar ele tomar no cu. Ah, que pena que não pode mandar o Bolsonaro tomar no cu. Não. O convidado pode. Pode mandar ele se foder. O convidado pode. Porra. É, o convidado pode. Ele é um cara que, por exemplo, em 2018, ele foi eleito porque a mídia colaborou com uma imagem, construir uma imagem do Bolsonaro que não existe. E aí, quando ele entrou no poder, ele mostrou que realmente aquela imagem dele... Mas ele já falava tudo a respeito de que estão com minoria, com que estão raciais, com gay, ele já se mostrava tudo isso. E por o nosso país ter o tal tradicional família brasileira, que é o conservador, que é o pai, ele ganhou. Esse, assim, tem um ponto. Contra o PT, entra esse ponto. É o ponto principal. O homem de Deus, né, entra o homem de Deus, né, como é que é? Deus em cima de... Como é que é? Eu não sei falar o bordão, não. Brasil acima de todos. Deus em cima de todos. Deus em cima de você. É. Ele entrou com isso daí. Ele entrou como um... É embaixo do diabo. Um cara honesto. Então, assim, eu sou contra o... Não, mas então, ainda assim, eu sou um homem de Deus e bandido do morro e bandido do morro. Mas, então, mas, por exemplo, tem alguns clichês que funcionam. Gente, o Trump ganhou, o cara ganhou em cima de fake news. Entendeu? Então, tipo assim, é... Eu não... E primeiro que, assim, quando a gente olha pras eleições no Brasil, isso é importante, a gente lembrar que, tipo assim, é... O Bolsonaro, ele ganhou, mas não foi o povo brasileiro que elegeu ele num todo. Porque, veja, a gente precisa olhar, vai. O Brasil tem tantas pessoas. De tantas pessoas, metade votaram. E metade da metade elegeu esse idiota. Entendeu? Porque quando a gente fala... Porque quando a gente fala de... Mano, eu não tenho os dados. O que eu... Mano, eu até tenho, mas eu não vou lembrar. Porque, tipo assim, a maioria... Porque quando a gente fala de política hoje no Brasil, a gente entende que as pessoas... Ninguém mais acredita em política. Esse é um problema. Todo mundo fala... Ah, política... Qualquer um que tá, tá bom, porque todo mundo vai... Os caras velhos fazendo isso. Não, mas então, porque... Porque já sabe que... Porque foi colocado no nosso país que política, futebol e religião não se discute. Mentira, se discute pra caralho. Entendeu? Porque tem uma pá de terreiro no Rio de Janeiro sendo invadido. Esse maluco, desse otário, desse Lázaro aí, foi a brecha pra polícia invadir uma pá de terreiro e quebrar uma pá de coisa sagrada pra pessoas da comunidade do Candomblé. Ah, é? Eu não sabia disso. Ele invadiu... Mano, tiveram... Porque qual que foi a treta? Falaram que ele tinha pacto com capeta. Isso. Aí tiraram uma foto... Aquelas fotos lá... Gente, aquilo ali é um assentamento de Exu. Exu é sagrado pra gente que é do Candomblé. Aquilo ali não tem nada a ver com demônio, capeta e nada. Eles tiraram uma foto de um assentamento de Candomblé, demonizaram, falando que era o capeta e falaram que o maluco tinha pacto com Satanás e aí a polícia começou a usar disso pra invadir um monte de terreiro e quebrar os assentamentos que estavam naquela foto. É nada. Eu tô falando sério. Eu sou do Candomblé. Eu tenho um assentamento daquele. Eu fico imaginando a polícia entrando no meu terreiro de Candomblé e quebrou tudo. Sabe? Então, tipo assim, a ignorância da TV fez com que as pessoas acreditassem que o assentamento de Exu é coisa do capeta. Então, a gente tem dois pontos aí. Primeiro que é o tradicional família brasileira, que é o país. É, o preconceito religioso. É, o conservador com, logicamente, um país laico que não deveria que não funciona. Sem parciar as religiões. É, não funciona. Entendeu? Então, tipo assim, quando a gente olha pra todas essas questões, a gente percebe que, assim, não existe uma ética na mídia. Porque foi a mídia que fez tudo aquilo. E foi a mídia que montou o Bolsonaro foi a mídia que demonizou o Lula e foi a mídia que fez o Bolsonaro ganhar. Tanto é que assim... Aí, esses três anos que passou do Bolsonaro, porque, né, tem ainda o último ano, esses três anos do Bolsonaro, ele fez, de fato, aquilo que ele sempre tava falando. Mesmo. Ele fez. Entendeu? Só que, quando ele tava falando na campanha dele, foi de uma forma passiva-agressiva. Hoje, a gente sente na pele. Porque a gente tá vendo o mundo inteiro sendo vacinado e a gente foi o único país que bateu meio milhão de mortos. sendo que o Brasil era um destaque mundial em vacina. Exatamente. O Brasil, cientificamente falando, o Brasil é um dos principais países que produz vacina e que tem o maior resultado mundial de pesquisas de vacina, sabe? O quê? Eu falei que eu falo pra caralho, gente. Eu sou de gêmeos. Puta que pariu. Essas faladas de insígnios, você tá ligado que... O quê? Não tem nada a ver, né? Não, gente. Não, pior que todo mundo de gêmeos fala pra eu não escutar o velho. Eu sou de gêmeos. Não, mas eu falo muito mesmo. Entra aí já o pessoal ali agora pra escoachar. Mas então, quando eu falo da mídia, eu falo sobre isso, tá ligado? Porque a mídia formou o Bolsonaro. E aí, quando o Bolsonaro veio, até falando um pouco aí da parada do Lázaro que você falou e da mídia, mano, esse dia eu tava vendo uma parada que eu achei absurdo, que nem, por exemplo, se uma mulher for agredida em casa ou estuprada, não tem um telefone específico, né? Agora tem. Agora quando? Específico, uma linha específica. Não, mas aí tem uma delegacia. Ah, entendi o que você tá falando. Tem a delegacia, não tem uma linha. Você ia pro 190 e você vai ser direcionada pra delegacia feminina. o Lázaro, os caras fizeram uma way tão grande que tinha uma linha lá e diz que Lázaro. Eu não sabia. Sério, mano. Mas só porque chamou muita atenção. Então, mas cara, aí entra de novo naquele ano. Não, gente, mas aí que tá, mano, o Lázaro, gente, quem é o Lázaro? Esse maluco era um bandido fechado com uma pá de fazendeiro que tá rodando uma pá. Matando de aluguel, né? Esse maluco é um pilantra que é os fazendeiros ricos porque, gente, todo mundo sabe que quem manda no Brasil é quem tem dinheiro. Claro. E a gente sabe que quem tem dinheiro é fazendeiro. E, mano, curiosamente o maluco tava escondido numa fazenda do mano que queria pegar o terreno do outro. É, várias fitas. Você tá ligado? Então, assim, vocês acham? Tô colocando uma suposição também. Que ele era estuprador, mano. Eu acho que colocaram esses bagulho nas costas dele e todos acham não gostar dele. Eu acho que colocaram... Pode ser que seja, mano, assim. Eu acho que demonizaram a figura do Lázaro porque, certamente, ele deve ser fechado com um crime organizado dos fazendeiros fazendeiros e esse maluco deve ter rabo preso. Sabe, o famoso queima de arquivos é o Lázaro. A famosa queima de arquivos é o Lázaro. Total, lógico. Entendeu? Mais fácil dar 38 tiros nele e não tá resolvido. O papel da polícia não é matar, é prender. Já começa por aí. A polícia não pode matar. Ah, mas entre outras coisas também, né, Renan? Não, não, não. O cara tirou na polícia, ao meu ver. Mano, o maluco... O cara tirou na polícia. Como encontrar ele no segundo encontro? Bala! Você matou o maluco que tinha tudo pra caguetar todo um sistema. Tudo bem, os caras estavam falando no momento, cara. 20 dias sem ver a mulher, aquela mulher do nosso topo. Quando nós pegar, as polícias estavam assim. Então, só que você percebe... Quando nós pegar, não vai dar tiro... Só que acontece o seguinte, a polícia não manda em porra nenhuma. Acontece que a polícia não manda em nada. A polícia... A polícia é nada mais, nada menos que um soldado do Estado. Não, tudo bem. Renata, mas assim... Porque isso é... Gente, é política isso. Tudo bem, é política. o ato aqui em São Paulo mesmo, o ato aqui em São Paulo mesmo, a polícia só pode bater se o governador fala, ó, senta o reio. Entendeu? Se a polícia falar, não, não bate, eles não batem. Se o governador falar, não bate, a polícia não bate. Não, tudo bem. Entra outras emoções. Não, eu tô falando de como funciona a polícia. Eu tô falando de como funciona a polícia. Eu tava no ato do 20 de novembro que mataram o maluco lá no Carrefour. o Beto mataram o maluco no Carrefour lá no sul. Exatamente, aí foi no dia 20 de novembro que é uma data muito importante pro movimento negro no Brasil. Já tinha atos marcado e tal, não sei o que, e foi mó paculho louco. Mano, geral, desceu a porra lá da Paulista, acho que foi na Pamplona, parou na frente do Carrefour. Mano, eu nunca vi tanta gente quebrando tanta coisa. Mas tá errado demais. Não tá errado porra nenhuma. Acabaram de matar o maluco, a empresa é privada, eu quero que se fiquem. Não pode, o Estado tem que se fuder. Agora deixa eu terminar de concluir. Não, Renata, pera aí. Não, eu preciso procurar a Renata. Agora calma. Como que você pega uma situação do indivíduo onde ele tem as suas situações e pensamentos particulares onde ele fez isso que tá muito errado, certo? E você pega, faz um ato de queimar o Carrefour numa situação privada onde... É empresa, parça. É empresa. É empresa. Lógico que, mano, eu nunca vou defender o capital. Tá errado demais. Queimar o Carrefour. Quero que se foda o Carrefour. Quero que se foda o Carrefour. Então, gente, mas tipo assim, aí que tá... Nem se queimar, né? Gente, não é sobre... A empresa terceirizada, eu apoiaria a situação como tal. Não é sobre a empresa terceirizada, não é sobre o cara que matou o Beto, não é sobre essa situação. É sobre um monopólio empresarial rico... Você tá errada. Não, não tô errada. Não tô errada. Por que eu tô errada? Tá errada porque não tem nada a ver uma coisa do qual um indivíduo onde ele tem suas responsabilidades maior e tal. Ele fez... Ele tá muito errado, deve ser preso, penalizado, todas as situações do tipo. Não, eu parei de comprar o Carrefour. Mas depois de três meses eu voltei, né? Ah, tá. Não, eu não entro mais naquela porra se eu tiver que entrar, se tiver que quebrar... Mano, o Carrefour não tem nada a ver com isso, Renata. Não tem tudo a ver. É o Carrefour de contrato. Ó, pensa aqui. Ó, pensa comigo. Mano, eu sou a dona do Carrefour, certo? Eu contrato vocês pra ser os seguranças do meu mercado, certo? Aí, eu sei como que a sociedade é racista. Se eu não sei, eu tenho obrigação de saber, sabe por quê? Porque eu sou rico, eu tenho informação e eu tenho obrigação de saber, certo? Aí eu te contrato pra você trabalhar no meu mercado. Considerando o quê? A gente vive num país racista onde o segurança tá adestrado a seguir pessoas negras de forma inconsciente porque o nosso país é racista. Só pra lembrar que a gente é uma empresa terceira. Tudo bem, mas ele é educado para isso. Qual que é o papel do Carrefour? Olha, empresa de segurança, eu vou contratar vocês pra fazer a segurança, só que eu preciso que vocês tenham uma conduta diferente. Aqui a gente não pratica racismo, não quero ver o segurança de vocês seguindo pessoas negras, a gente não concorda com racismo, racismo não é legal, pararam, 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 vocês não podem fazer isso. Eu tenho certeza que eles falaram isso. O nome disso é formação. O nome disso é formação. Treinamento. Treinamento racial. Já trabalhou de telemarketing? Há uns 200 anos já. Já trabalhou de telemarketing? Não, infelizmente foi reprovado. Quando você trabalhou quando você trabalhou de telemarketing pra você ir pra PA você teve que fazer um treinamento, certo? Acho que sim, vai. Faz muito tempo. É esse tipo de treinamento que o Carrefour e todas as redes de mercado deveriam oferecer pra todos os seguranças considerando que a gente vive num país racista onde o segurança ele é inconscientemente educado a seguir pessoas negras. O Carrefour ele tem que prestar... Eu lembro que a gente teve esse papo. Não, rapidinho. É importante a gente falar sobre isso porque tipo assim, eu sei que vocês não são pessoas racistas. Mas eu acho que a gente acho que bastante pessoas racistas Eu ia falar um negócio clichê que quebra tudo. Que assim, o meu melhor não é sobre isso. Eu acho que várias pessoas assistem esse podcast e eu acho que as pessoas precisam entender algumas situações. Por que que é responsabilidade do Carrefour? Porque se o Carrefour contratou aquela empresa o Carrefour ele tem que passar pra aquela empresa os valores do Carrefour para aquela empresa. Concordo. Entendeu? Porque tipo assim, eu por exemplo, eu era produtora de festa e eu tinha que contratar empresa de seguranças e eu fazia isso. Só que eu produzi uma festa LGBT. Considerando que homens são homofóbicos e eu tinha que contratar homens e seguranças pra trabalhar na minha festa eu dava um treinamento pros seguranças da festa. Tá bom. Antes de cometer a festa. que a festa é sua e esse segurança tomou uma atitude isolada ou ele mais dois Mas aí que tá não existe atitude isolada no Brasil. Não existe. A gente tem os policiais Não existe caso isolado no Brasil. Onde passa por um rigoroso sistema de avaliação Não é rigoroso. Não é rigoroso. A prova da USP é muito mais difícil que a prova da polícia. Tá bom. Você é produtora você fez a festa. Um segurança tomou um ato desse É responsabilidade minha. E aí a sua empresa tem que ser queimada? Sim. Que isso? É responsabilidade minha foi eu que contratei o maluco. Não. Assim ó essa conversa a gente teve no nosso primeiro episódio que foi o episódio piloto tava tudo meio que de qualquer jeito aqui eu lembro que foi com o Renan porra eu lembro que ele falou uma parada que me fez pensar bem ele falou cara infelizmente querendo ou não o segurança ele não vai pensar dessa forma que você tá pensando. Porque ele não teve formação. Então exatamente porque ele não teve formação polícia tem é isso que a polícia precisa formação. Aí ele catou ele falou eu lembro que ele falou assim ele falou cara querendo ou não que nem você quer ser a produtora a pessoa de repente imagina eu quero ser dançarina eu quero ser um apresentador eu quero ser um cineasta agora é muito difícil um moleque novo lá e falar assim porra eu nasci eu quero ser um segurança ou seja ele tá ali pra trampar muitas vezes ele nem tá contente com o trampo e aí vai lá o Carrefour ele tem uma certa parcela de culpa sim porque vai lá é uma mão de obra barato a parcela de culpa é dele não mas alguém contratou ele pensa que tipo assim por exemplo mano eu tenho uma filha certo e eu contrato uma babá pra cuidar da minha filha se a babá deixa a menina se afogar a culpa é de quem cara se eu contratei a porra da babá você tá colocando em consequência e aí entra o ato porque você que contratou eu não estou responsável porque mano se eu for contratar uma pessoa pra cuidar da minha filha primeira coisa você já cuidou de criança? eu não é a primeira coisa que eu vou perguntar pra babá você já cuidou de criança? qual que é a sua experiência com criança? tudo bem que ela tenha cuidado ótimo você já cuidou de criança? então beleza não vou te dar formação porque eu acho que você precisa disso agora sei lá de repente eu chamo minha prima pra olhar uma filha eu não tenho filho mas digamos que eu tenho eu vou chamar uma prima minha que eu sei que nunca cuidou de criança e por a mão de obra dela pra ser mais barata eu vou contratar ela pra cuidar da minha filha eu vou falar ó prima o bagulho é o seguinte você vai ficar com a minha filha sabe trocar a fralda? então chega aqui vou te dar um treinamento de como se troca uma fralda prima chega aqui ó vou ensinar isso daqui isso daqui é assim que se cuida de uma criança agora se eu ensinei pra ela colocar a falda assim ela colocar do avesso eu tenho o direito de falar pô prima caralho então mas aí você entra no mesmo papel do Caifur vamos por aí ela foi lá e matou a sua filha você vai presa? a responsabilidade é minha foi eu que contratei mas aí você vai presa não é que não nesse caso porque aí a gente não tá bom a gente tá falando de tipo porra é uma mãe contratando um serviço que tipo que é diferente que é diferente de uma empresa seja ela pequena ou grande porque quando a gente se trata de porque isso que eu tô falando da babá é um serviço individual meu tipo é uma manicure que vai prestar um serviço pra mim outra coisa é quando você vai falar de uma empresa gigante tá ligado? você tem que ter um treinamento porque é sobre isso tá ligado? qual que é o papel da empresa? não é servir o cliente bem? sim você tem que olhar quem são os seus clientes se você entende que a gente mora num país racista e a maioria dos seus clientes são negros como que você vai colocar uma equipe de segurança que não tá preparada pra trabalhar com pessoas negras dentro daquele recinto você tem que dar uma formação pra aquelas pessoas olha eu entendo que você e seguranças e ex-policial né que a polícia principalmente a polícia ela já tem uma característica de quem ela tem que enquadrar então geralmente e aí a gente vamos puxar geralmente quem são os seguranças são os policiais ex-policiais ou policiais ou que não foi ou que não passou ou que não passou ou que não passou um comportamento muito semelhante a desses policiais e aí quando ele for chegar no mercado ele vai reproduzir aquilo que a polícia reproduz na rua que foi o que aconteceu com o Beto entendeu e então qual que é a responsabilidade no Carrefour disso de não dar a formação pra aquele sujeito você tá entendendo porque assim talvez eu não sei quem é esse maluco esse assassino eu não sei quem é esse assassino mas talvez na cabeça dele ele falou vou dar um mata-leão só pro maluco ficar desmaiado mas ele matou uma pessoa foda entendeu e isso é responsabilidade do Carrefour porque primeiro o Carrefour não podia permitir com que os seguranças deles sentissem na liberdade de achar que pode dar um mata-leão numa pessoa já começa por aí então é necessário sim a gente dar formação para os seguranças para que coisas como essas não aconteçam que inclusive agora depois do caso do Carrefour algumas empresas estão começando a fazer então sim Costela é de responsabilidade do Carrefour a morte do Beto porque o Carrefour foi negligente uma coisa é ter a responsabilidade outra coisa é uma culpa tamanha a pessoa você falou uma coisa ótima você falou uma coisa ótima a responsabilidade da morte é do Carrefour a culpa é do cara o cara matou a culpa é dele sim mas a responsabilidade é do Carrefour por quê? porque estava no ambiente dele você tá entendendo? é a mesma coisa se mano a gente tá aqui de repente pô mano todo mundo resolveu ir embora só ele tá aqui gente é só uma situação pelo amor de Deus você não deixa eu sair e resolve me estuprar no banheiro ele não tá aqui caralho ele não tá ouvindo eu gritando desculpa ele tá sendo conivente o Carrefour foi conivente com a morte do Beto e é sobre isso que eu tô falando é sobre ser conivente é sobre não oferecer formação e é sobre não colocar os seus valores dentro da empresa que você constrói porque o problema do Carrefour foi justo ele porque agora o Carrefour tá falando que é antirracista porra vai tomar no cu se você era antirracista então por que você não deu uma formação pro seu segurança então caralho pra não fazer isso com as pessoas independente de tamanha informação e conduta as pessoas a gente vê isso na política e em vários outros setores a gente não pode naturalizar a gente bateu várias vezes na mesma tecla já deu a opinião dela a gente tá caminhando aqui pro final vamos amenizar um pouquinho você vai deixar as suas redes sociais você vai falar de projetos aí que você faz parte que acha legal de repente o pessoal conhecer a gente tinha de onde pra falar nossa a gente rendeu pra caramba né vai votando uma outra oportunidade a gente vai falar aí da sua zona pode me convidar também pra gente voltar e a gente tem mais duas horas pra falar sobre as fotos que a gente não falou porque tinha bastante coisa a gente foi uma exclusiva de uma pauta teria um outro mas não mas assim eu acho legal porque eu acho que é importante eu acho que é importante a gente falar sobre isso tá ligado por mais que a gente ficou duas horas falando de coisas que parece que a gente não são importantes pelo amor de Deus não foi não rolou afronte não eu não vou cancelar ninguém eu não vou cancelar ninguém eu gosto muito de vocês eu amo vocês não me incluo ele deixa ele pensar tudo que eu penso não falta vocês não falta vocês porque eu acho que assim eu acho que esses debates porque eu considero essa conversa que a gente teve aqui hoje muito provocativa eu acho esses debates provocativos muito saudáveis porque eu acho que tem pessoas que não tem o exercício de fazer esse tipo de reflexão que a gente fez e não porque elas não são capazes mas porque elas não tiveram oportunidades de repente de refletir sobre essas questões que a gente está colocando então eu gosto de ser provocada tipo mano se eu tivesse me sentido desrespeitada não tenha dúvida que eu tinha levantado daqui e tinha ido embora porque eu sou louca entendeu eu sou essa pessoa eu não teria problema nenhum de fazer isso tá ligado e tipo assim eu não me senti desrespeitada em nenhum momento mesmo a gente tendo opiniões contrárias justamente porque eu acho que a gente está aqui justamente para isso para a gente fazer uma reflexão sobre pontos de vista diferentes eu acho que é esse que é o supra sumo de um podcast a gente mostrar aquilo que a gente porque eu acho que deve ser muito chato você convidar uma pessoa para conversar que só concorda com você sabe a gente tem até um pouco disso no início eu não eu não gosto de pessoas que só concordam comigo com o convidado hoje a gente tem os contrapontos hoje eu concordei mais hoje foi a pessoa que mais concordei hoje o nosso posicionamento foi tão radical assim ou totalmente extremos certo mas é isso aí estamos chegando ao final né a gente reforça aí para você deixar o seu positivo né se você quiser me seguir nas redes sociais eu sou o Costela tá é Costela Underline Costela o Underline Michel Costa certo e o seu é arroba Renata Prado Renata com 2T Prado opa desculpa fala de novo que eu cortei você Renata com 2T Prado tudo junto certo e o importante né que é o Talk Leste aqui para você seguir também lá no Instagram é isso aí valeu então a gente tem mais um episódio muito obrigado eu que agradeço prazer em recebê-la mas é isso aí temos mais um EP aí muito obrigado e tchau até a próxima valeu muito bom não cortou ainda né não lembra como é corta aí ele não cortou ainda agora eu fiz isso no banheiro meu Deus olha eu summers e aí o Hum